Olá, boa tarde a todos, agradeço a presença de vocês nessa reunião pré-natalina, recordar todos que a dinâmica da reunião de hoje é similar àquela reunião que nós tivemos no dia 13 de novembro, no Tercio Pacite, e por isso a compreensão, peço a compreensão daqueles que a decania respondeu negativamente sobre a viabilidade de fazer outras inserções de pontos de pauta, porque a gente entendia que, por mais hábeis que sejamos, quando você tem pontos de pauta de encaminhamento burocrático, etc., e se mistura com a discussão um pouco mais demorada, às vezes mais conceitual, da situação que a gente está vivenciando, a gente acaba criando confusões e uma coisa atrapalha a outra. Como para a nossa sorte, na última reunião ordinária da decania, a gente encaminhou bastante pontos burocráticos, então, na verdade, salvo engano, pedimos a compreensão de um setor específico para que não fosse pautado um encaminhamento, mesmo que fosse burocrático, até seria um programa de quórum para encaminhar isso. Então, esta dinâmica dessa reunião é parecida ou pretende ser parecida com a dinâmica da reunião do dia 13 de novembro, que tratava ainda dessa discussão sobre a retomada das atividades presenciais, 100% presenciais, do CCH em particular, para 2024.1. E, resumidamente, no dia 13 de novembro, foi comunicado por paz da reitoria, que a reitoria faria o procedimento de suspensão da instituição normativa 007, de maio de 2022, e publicando... Bruno, me auxiliando aqui. Eu consigo desligar, não tem... Não tem botão desligar. Entendi. Então, naquele contexto, foi informado preliminarmente, apesar de ter tido uma série de participações importantes a respeito da situação do centro, mas o fundamental era também um recado prévio da reitoria de que não tinha como, por uma série de motivos, manter a vigência da instrução 007, de 2022. Então, indicado que teremos que retornar em 2024.1, 100% presencial, isso era o indicativo, e se confirmou a posteriori com a publicação da instrução normativa 006. posto isso, o CCH, na reunião do dia 30 de novembro, posterior a essa que teve com a reitoria, também questionou a situação que nós estamos em relação à manutenção predial, há uma série de situações... Há uma série de situações que envolve também tecnologia da informação, sala de aula, ventilador, climatização e etc. Então, a esta reunião, e por favor, qualquer conselheiro esteja à vontade para refazer esse encaminhamento, mas a ideia era de que modo que a reitoria vai poder nos auxiliar para tentar dirimir, pelo menos, parte dos problemas, principalmente da manutenção predial do CCH. E aqui, eu, como decano, falo muito claramente para vocês que o que nós gostaríamos de ouvir não é nenhuma promessa, mas é qual a perspectiva, qual o possível prazo, porque, por mais doído que seja uma resposta, é bom que a gente também tenha algo a dizer para os colegas que vão nos questionar. Então, nem se espera que vá acontecer um milagre da multiplicação das obras e que tudo ocorra tranquilo para março, mas sinalizações positivas ou até negativas sobre como implementar as demandas que o centro tem e que foram encaminhadas da seguinte forma. Logo após a reunião do dia 13, nós enviamos para os departamentos, que é a parte do CCH, os departamentos, o mapa de oferta de inscritos de 22.1 em 23.1, porque é um meia-culpa que a gente já faz aqui, não sei se há algum tempo, que a solicitação de salas não é condizente com o número de inscritos. Tem escolas que pedem sala para 60 e tem 25 inscritos. Então, esta preocupação, que não é criticando nenhuma direção nem a própria decania, é uma forma que a decania tem de tentar auxiliar os departamentos para auxiliar a reitoria, porque nós continuamos com algumas salas vazias. Em boas ou más condições, continuam, porque se indica que tinha que ter 50 estudantes e tem 20. Tem sala que podia ser utilizada, mas não foi no aloca porque colocaram informação excessiva de inscrição. Então, tem alguns roteiros internos que a decania fez uma reunião no dia 6 de dezembro, já com um mapa de resposta com as chefias e deixou claro para as chefias, o papel das chefias de departamento não é policiar a escola, é conversar com as escolas para fazer adequações que potencializem uma melhor distribuição das salas. Vou repetir uma informação aqui que não quer ser antipática, dois anos seguidos, eu podia confirmar isso com os últimos dez, tem salas mais vazias nas segundas-feiras e nas sextas-feiras. Isso é uma intervenção departamental para saber como é que esses colegas estão liberando seus horários. São encaminhamentos chatos, muito, mas que com algum critério a gente pode pelo menos diminuir também os ruídos das chefias e dos diretores com seus colegiados. A gente não quer fazer nada de cima para baixo, tem que fazer assim, fazer assado, mas a gente também tem que perceber que parte do problema é fruto de uma desorganização do nosso centro. É a maior parte do problema, eu não saberia dizer, eu acho que não, mas é parte. E aqui o que foi acordado no dia 13 de novembro foi que a decania do CCH, junto com as instâncias gestoras, tentariam fazer a sua parte de mobilização para melhorar a oferta e que a reitoria faria a sua parte naquilo que é necessário à intervenção da reitoria e que não se resolve só com a decania. Exemplo, foi feito um relatório já enviado para a vice-reitoria no dia 29 de novembro e para a Prograde no dia 1º de dezembro, em que já apontamos preliminarmente que não temos salas suficientes para o noturno. Não é algo que a gente tem que esperar o aloca, já está posto. Pela oferta de 22.1, 23.1, se hoje repetíssemos essa oferta, não teríamos salas suficientes no período noturno. A tarde é o horário mais tranquilo de alocação. Amanhã foi até uma sugestão feita para os departamentos e feita já para os diretores, particularmente para os cursos integrais. Se os cursos integrais conseguirem colocar alguma oferta para a tarde, facilita se ele for tarde e noite, a oferta da noite, e se colocar um pouquinho mais para a tarde, facilita para amanhã. Manhã quase fecha, é questão de alocação de dias, mas à noite já é problema, é já uma tarefa para a reitoria, que a Bruna sabe, que não depende da gente, depende da conversa particularmente com o CCBS, com o CCET, com o CLA. De que modo que a gente pode colocar aulas no noturno nesses centros. Isso não depende só do decano nem de nós aqui, mas depende de uma mesa clara e com relatório, com dado, para conversar com os centros. É isso que a gente tentou alimentar a reitoria com essas informações, para que uma escola de enfermagem, escola de nutrição, não ache que seja intervenção da reitoria a pedido do CCH, porque a gente só cria problema fazendo isso. Não, olha, o CCH está com tal problema, vocês podem auxiliar? E por que não podem? Que também é bom que a gente receba o não justificado, né? Porque senão também fica meio chato, parece que... Então, assim, esse exercício foi feito do dia 13 de novembro até recentemente. Um mapeamento, que é um relatório que já foi divulgado para as chefes de departamento e depois da reunião, certamente, a gente pode enviar para toda a comunidade, pelo menos para os demais gestores, eu acho que enviamos para muitos gestores, que é um relatório muito... com dados só, tá? Então, é nesse sentido que... E um segundo movimento, só para terminar e passar para a Bruna, um segundo movimento feito foi, a partir da reunião do dia 30, pedimos que os setores apontassem suas prioridades não a prioridade do setor, mas a prioridade do que ela vê do centro, apesar de termos recebido também prioridades para o próprio setor e contemplamos isso indiretamente. Mas a ideia é, olhando o centro como um todo, quais são as coisas, quais são as demandas que a gente apresenta como sendo as mais urgentes. Eu tive só a preocupação, também vou mandar esse relatório para vocês, mas tive a preocupação de dividir em quatro eixos fundamentais, para vocês verem e a gente falar para a reitoria o que veio de mais pulsante e de necessidade mais intensa. O primeiro eixo foi chamado de espaços comuns e nos espaços comuns taxativamente reclamação com banheiros. Então, assim, dos espaços que são para todos, banheiros foi, veio de tudo que é lado, dizendo que beira o insuportável. Então, espaços comuns seria isso. O que chamou mais atenção. Em relação às salas de aula, teve algumas informações importantes e algumas, eu acho até que a reitoria pode ser que tenha alguma boa novidade para nós, mas disparado climatização. Isso vale para as salas de aula e vale para os espaços administrativos. Só que o CCH já tinha feito, junto com a PROAD, na gestão anterior, uma estrutura de prioridade de instalação de ar, caso eles chegassem. O CCH tinha a interpretação substanciada pela decania de que os espaços de ensino, caso chegasse um número pequeno, que esses espaços inicialmente iam ser os alimentados, porque diz respeito a corpo discente, a professora atuando, sobrando, vai para os espaços administrativos. E qual era o modo da prioridade? Um espaço administrativo que tem um ar-condicionado pífio, mas funcionando, vai ser menos prioritário do que aquele que não tem nenhum. Então, é essa a prioridade, não é por escola, nem por nada. É a condição mais terrível, a bonal que está na situação mais terrível, independente de qual seja a escola e o setor. Então, tudo isso foi feito e mapeado, já foi enviado para a PROAD mais de uma vez, esse mapeamento de prioridade. Porque a reitoria pode chegar e falar uma bonança, que é, tem 100 para instalar, como pode falar, olha, tem 5 para instalar. E esses 5 para instalar, tem que passar pelo crivo do centro, e aí o decano tem que prestar esclarecimento, por quê? Para uma escola, ou para um setor, ou para uma sala e não outra. Então, tudo isso a gente faz, inclusive, com a ajuda dos seguranças aqui, com a ajuda do pessoal do setor administrativo. Então, voltando para a sala de aula, climatização, quadros brancos, ventiladores, algumas portas, cadeiras, mesas, e parte disso muito pontualmente foi aliviado, porque teve umas movimentações do prédio anexo para cá. Então, isso aqui veio como demanda, continua sendo demanda, mas é uma parte que diminuiu a urgência. Então, mesas, janelas, cortinas, cadeiras especiais para obesos, que já foi comunicado para a Proplan, a Proplan já está mapeando isso, inclusive pediu uma ajuda da decania, porque, e isso eles confirmaram, isso é bom que se diga também, sabe? São cadeiras caríssimas e que é quase inviável colocar uma em cada sala para a circunstância que nós temos de prioridade. Mas não é inviável que, com o auxílio das coordenações, a gente saiba mais ou menos já que esses estudantes se moverão e aí você tem a garantia de que na sala A, B, C e D tem uma cadeira. Então, vamos priorizar aulas para essas pessoas que têm essa necessidade para essas salas. Então, tudo isso é também conversa de dados. Então, cortinas para situações específicas, disciplinas que precisam de um pouco de uma situação especial para fazer projeções. Tem uma questão de projetores aqui que a decania pode ajudar a reitoria no sentido de que o CCH tem alguns projetores de sala. A questão é que na gestão anterior, e até com um argumento naquele momento muito importante, talvez resolver o problema de portas de sala resolveria algum problema de projetor, porque o argumento de ter sido retirado de algumas salas projetores era a falta de segurança. Então, veja que talvez não precise de todos os projetores, mas precise de portas para colocar esses projetores em salas seguras, porque, infelizmente, por mais que a gente tente se organizar, sempre tem alguém que, infelizmente, vandaliza. Isso aí é educação comunitária, não é a reitoria, não é o decano, outras coisas que podem parecer bobas, ar-condicionado como hebreagem tem duração. Se alguém sai da sala e deixa ligado três horas, são três horas menos de vida nesse ar-condicionado. Então, é educação também que a gente tem que aprender para contribuir com a coisa pública. Então, isso de sala de aula. Elétrica, lâmpadas e tomadas, muitos ambientes com dificuldade, ou pouco iluminados, ou mal iluminados. Às vezes, até a disposição de lâmpada está equivocada. Às vezes, tem quatro lâmpadas funcionando no canto da sala e tem dois lugares com uma lâmpada só. Às vezes, nem é compra, é melhor distribuição. E tomadas, principalmente, que tem salas que têm dificuldade com isso. Muitas, inclusive, ambientes administrativos, para ligar seus laptops de trabalho, seus computadores de trabalho. Então, isso eu botei a parte elétrica. E a parte informacional, projetores, que eu já citei, que podem ser alguns aproveitados aí, que estão depositados aqui na decania. Laptops e Wi-Fi, que, querendo ou não querendo, todos nós acabamos sendo um pouco mais vinculados a esse tipo de comunicação. E tem situações que um Wi-Fi funcionando um pouco melhor facilita a vida de muitos. Até para comunicações nossas, internas, educativas. Então, assim, eu só sintetizei, tá, colegas? Toda tabulação do que eu recebi está inseparado, mas é porque senão ficaria cansativo dizer que um setor fez a menção, ia ficar muito cansativo ficar relatando, mas esse relatório vai ser disponibilizado para vocês. Eu só peguei mesmo os impactantes. E que a decania, até antes de fazer, tinha dado já uma sugestão no relatório principal, climatização é reclamação permanente, banheiro, tem coisas que são para todos e a todo momento. Então, eu acho que se é isso que estava nos incomodando mais, é isso que tem que ser também enfatizado. E tem outras demandas que são igualmente importantes, mas que dentro de uma situação de penúria, de verba, de falta de verba, de falta de pessoal, que eu, como decano, já me manifestei numa reunião, Bruna é testemunha, numa reunião com a engenharia. É estressante para nós e é estressante para os nossos colegas que atuam como na área de engenharia ter duas ou três pessoas para dar conta de todos os problemas de gestão desse tamanho. Então, é um pouco também um pouco que a gente pede de paciência, não é com amorosidade, porque a pessoa não está fazendo. Às vezes, está tentando fazer. Quem está aqui em pico de demanda de correlação de curso quando esteve, que chega aquele trololó de reclamação de estudante e você fica ali pacientemente respondendo um a um, mas aquele que não foi respondido já mandou o segundo, não vai me responder. Então, às vezes, é de fato muita demanda e isso é um pouco de compreensão para os setores que também estão se organizando. Não é passar a mão em cabeça, não é nada disso. É saber que o que pesa para nós também pesa para os setores da instituição. Então, eu tentei ser aqui o mais sucinto possível. Esses relatórios já foram disponibilizados para alguns, vai ser disponibilizado para os demais. E os dois relatórios, o relatório geral, sobre estratégias nossas para fazer uma melhor demanda de sala. Isso vai ser conversado com os diretores pouco antes do aloca, que os diretores também precisam saber novamente dessas demandas. E as indicações para as intermediações da reitoria, seja de manutenção predial, dito de modo mais extenso aqui, seja de negociação com salas, com outros centros, praticamente, principalmente, no turno noturno. É isso. Algumas demandas foram apresentadas. Agora é só o seu sinal verde. Boa tarde a todos, todas e todos que estão aqui hoje. Um prazer retornar ao CCH. Saudades já. Mas, enfim, ver rostos conhecidos é sempre muito bom. Eu acho que o Newton esplanou bastante das dificuldades com as quais eu tenho total ciência e aquecência, como ex-diretora e professora daqui também. E, em relação ao que a gente tem da reitoria, as últimas notícias que a gente pode trazer ao CCH, tem algumas que são boas, outras são muito boas e outras são muito ruins. Eu conversava ali com o Ju. Acho que, em termos de conjuntura nacional, acho que não é segredo para ninguém que as universidades precisam de uma recomposição dos seus orçamentos de forma emergencial. Então, na Andifes, isso foi solicitado ainda, para o final desse ano, 500 milhões de reais para todas as IFes. E o MEC disponibilizou R$ 150,00. E do pedido ao Congresso, enfim, que estão aí para aprovar a Lua amanhã, ou era hoje? Acho que hoje. Estou meio perdida, mas acho que hoje. Que nós tivéssemos uma recomposição da ordem de R$ 2,5 bilhões. Isso se a gente pegar o ano de 2010 para cá. E o que a gente teve na piloa foram R$ 14 milhões de reais. Então, assim, a gente consegue ter uma ideia da nossa necessidade e do que nos foi proposto como recomposição. Isso impacta diretamente no orçamento que a gente tem, tanto para investimento quanto para custeio da universidade. Em relação a investimento, especificamente, isso já estava indicado de que nós teríamos perto, ou talvez a fração ideal, de 0% no ano que vem, de verbas para investimento. Investimentos a gente pode entender como obras, não a do nosso prédio novo, que a princípio está garantida. Mas pequenas obras, inclusive, e alguma aquisição um pouquinho mais cara ou em maior quantidade. Então, esses são os entraves que tratam de uma conjuntura, de uma estrutura que a gente está tendo que lidar enquanto universidades, e a Unirio, obviamente, também cumprindo seu papel junto a Andifes, de solicitação, de que olhem que realmente o orçamento das universidades já há mais de uma década está sendo achatado, e nos últimos cinco anos, de forma muito, muito importante. Então, assim, para quem tem curiosidade, só olhar os nossos QDDs aqui da Unirio, inclusive na época do ReUni, nós tínhamos em 2015 um orçamento maior do que tivemos agora mesmo com a recomposição em 2023. E aí a gente fala de IPCA, fala de inflação, e nada disso foi contabilizado. Mas falando das questões melhores e mais objetivas aqui do CCH, um dos movimentos da reitoria, da pró-reitoria de planejamento, na figura tanto do nosso diretor de orçamento, professor Steven, aqui do CCT, quanto do professor Sidney, o nosso pró-reitor, foi solicitar uma verba complementar de três milhões de reais ao Ministério da Educação. E essa verba foi concedida à nossa universidade para a execução ainda esse ano. Então, com essa verba nós conseguimos, com o que já havia da gestão anterior sido ou licitado, ou pelo menos que nós tivéssemos uma ata de preços que a gente pudesse aderir ou tomar carona, que é a expressão mais utilizada. E dentro dessas possibilidades a gente encontrou ali materiais que vão servir mesas, cadeiras, quadros brancos, deixa eu pegar aqui que eu não vou lembrar, tá gente? As cadeiras especiais, como o professor Newton falou, além de caras, o nosso grande problema é que o que não estava licitado por nós, que foi a grande maioria, que não havia essa licitação já encaminhada, chega no final do ano todas as universidades, todas as instituições públicas estão na mesma correria para conseguirem verbas e para executar essas verbas. Então, assim, para a gente conseguir uma adesão à ata, tem que combinar com todo mundo. Então, aí combina com quem fez o processo, combina com o fornecedor, se ele tem, e o quanto ele tem, ou seja, quantas unidades ele tem condições de entregar até agora, já prorrogado o prazo de empenho, dia 31 de dezembro. Nós tínhamos a primeira data dia 12 e foi prorrogada até o dia 31 de dezembro. Outra, a questão dos ar-condicionados, que também é um problema, acho que isso é importante a gente esclarecer para quem está aqui e para quem não conseguiu vir à reunião. Na gestão anterior houve, sim, uma grande compra de ar-condicionados split, muitos foram instalados, mas o nosso contrato com a Mitra, que é a empresa de manutenção, não dá conta da instalação de ar-condicionados split. Aí alguém vai dizer, mas foi instalado. Foi instalado, ok, não está contratualizado. O que nós temos lá é a instalação de ar-condicionado de janela. Qual é o grande problema? A Mitra absolutamente não quer fazer algo que não está sendo pago para ser realizado. Fora isso, quando se compraram os ar-condicionados, o material, então, assim, fios de cobre, dutos e tudo mais, que são necessários, nada disso foi comprado junto. Então, o que a gente tem hoje é um grande número ainda de ar-condicionados split, mas com toda essa dificuldade de instalação nos espaços tão necessários, não só do CCH, mas da Unirio como um todo. Alguns locais já entraram em contato com a reitoria, de dizer, olha, a gente paga a instalação, a gente só quer o aparelho. E aí isso me fazia, Kelly, lembrar muito das reuniões de departamento. A gente vai fazer vaquinha para conseguir instalar um ar-condicionado? É função do servidor público isso? Estaria dentro do nosso escopo? Então, essas questões foram colocadas não só para vocês aqui, mas com outros centros, outros professores, de que, infelizmente, a gente está meio com as mãos atadas em relação à instalação rápida desses aparelhos. Aí, se alguém me perguntar, eles existem? Existem. Sem dúvida nenhuma, existem, mas a gente está com esse entrave de não ter nem material e nem, tampouco, a mão de obra para a instalação. Nessas adesões de ata, nós conseguimos pegar carona, como a gente fala, numa ata de um pregão da UFRJ. E, para conseguir 25 ar-condicionados de janela, foi uma tratativa do nosso pró-reitor de administração com a UFRJ, com a pró-reitora de administração de lá, muito, muito, muito delicada. Porque, o que acontece? A UFRJ não compra pouco, ela compra muito. Aí, a empresa, na hora de entregar, ela quer entregar 25, mas 250 ela já não tem pelo preço que foi dado anteriormente. Então, todas essas questões, só para que vocês compreendam, para que não tenham muito familiarizado com esses entraves que a gente entende por burocráticos, num princípio mais raso de análise, a gente acabou se deparando. Nós conseguimos, então, a adesão a essa ata com 25 unidades de ar-condicionado e a gente sabe que não daria conta, muito provavelmente, nem da necessidade do CCH, quiçá, da Unirio como um todo. Então, o IB também é um lugar que não tem, em muitos espaços, condição de instalar nem sequer, se os professores pagassem, os splits. Então, não só pela altura, mas pela construção, como está, pelo estado do IB. Então, é um número muito pequeno. A gente sabe que é um número pequeno, mas foi o que foi possível dentro desse prazo que a gente tinha, dentro das condições que a gente tinha. Uma outra grande compra que foi realizada com essa tédia de 3 milhões foram computadores. Então, assim, eu acho que quem conviveu comigo aqui no CCH pode lembrar do meu pleito, quando eu cheguei aqui, que eu achava um absurdo maior centro de uma universidade pública federal não ter um laboratório só antigo. A gente tinha um laboratório de informática, como eu falava. Não sei como é que se chama agora. Talvez o pessoal da tecnologia nem se chama mais assim. Na minha época, era laboratório de informática. E isso nunca foi providenciado. Então, a gente já tem, já foi dado como certo que nós teríamos a possibilidade de ter no CCH um espaço para os alunos utilizarem computadores que não sejam só os computadores da Sala Santander, que são, além de mais antigos, são em pequeno número e que dificilmente têm a sua manutenção. Minha última utilização lá, acho que faz mais de um ano, e já dois não funcionavam de jeito nenhum. Não sei como é que estão agora. Tem menos, tem menos, provavelmente. Então, a ideia é que, para além dessas aquisições de computadores que vão privilegiar não só os laboratórios já existentes, como a criação de um laboratório aqui no CCH, mas que a gente possa também fazer o que o pessoal da informática fala de um switch, ir trocando. Então, o que muitas vezes, para alguém que faz BSI, é uma carroça, para mim, que sou vice-reitora, é uma nave. Muito rápido, muito maravilhoso, porque eu vou usar o Word, o Excel, e não vou fazer programação nem nada que o valha. Então, a ideia da DTIC, na figura do diretor Vinícius, é que isso também seja possível da gente fazer. Com a chegada desses computadores, vou dar aqui para vocês um número que eu acho importante, 230. Desses 230 computadores, é que a gente consiga fazer essa reformulação nos espaços de administração também. Obviamente que o nosso foco principal é o alunado, então a gente vai iniciar pela reforma dos laboratórios já existentes e pela criação do nosso laboratório de CCH. E aí eu vou chegar a um assunto que é mais difícil de a gente conversar, que é maravilha, um laboratório. Onde? Cadê o espaço? A professora Marques, que entra agora, tenho certeza que vai nos ajudar nessa questão, junto com o Newton, da gente pensar no laboratório, tendo em vista que as máquinas vão chegar, que não é a inutilização de uma sala de aula, e sim a disponibilização de uma sala de aula com acesso à internet, a um computador de ponta, um computador esse no plural. Bons. Então, eu acho que isso deve vir para o centro e rogo para que seja aprovada a utilização do espaço que for designado para a implantação desse laboratório. A gente vai ver em relação aos números necessários para esse laboratório e o espaço que tiver disponível para adequação. E, dito isso, voltemos à questão que é um pouco mais desconfortável para a gente da reitoria de falar, que é a questão dos espaços. Com o material que vocês mandaram, agradeço a ti, Newton, agora oficialmente, formalmente, Gabriel, obrigada também, tenho certeza que ele esteve por lá com os dados do Aloca. Quem me conhece sabe que eu sempre fui muito fã do Aloca, muito mesmo, uma defensora ferrenha do Aloca, e acho que ele pode, inclusive, ganhar, nesse momento de 2024, uma importância ainda maior dentro da nossa universidade. algo que a gente falou durante a campanha, algo que muitos de nós falam nos corredores, é de que a gente precisa de uma costura da nossa universidade, de que a gente, de fato, deixe o nosso passado para trás, isso não é execrar o nosso passado, mas simplesmente deixá-lo no lugar onde ele deve estar, que é essa junção de faculdades e sermos uma universidade. Eu acho que, enquanto a gente coloca isso numa discussão, a gente deve compreender que alguns acertos precisam ser realizados e certamente não serão realizados sem dor, sem uma discussão, sem um debate. E, nesse sentido, a gente pode pensar a utilização, a volta da utilização de espaços, como nós tínhamos, no número que nós tínhamos, tanto da enfermagem quanto da nutrição, que é o campo mais próximo do nosso, do CLA também, com as possibilidades que a decania abriu aqui, de início mais tardio das aulas, enfim, algumas possibilidades paliativas, mas que a gente possa contar com a nossa comunidade Unirio, com a comunidade universitária, para que esses espaços sejam, de fato, coletivados. Coletivizados, talvez melhor. Então, qual é a grande questão desses espaços? Hoje a gente sabe, eu lembrei muito, Marcos, a nossa escola centenária fundou o CCH e tal, a gente sabe que as escolas têm o prédio da enfermagem, o prédio da nutrição, a gente sabe disso, a reitoria em absoluto vai descaracterizar algo desse tipo, mas pensar que a gente, de repente, por uma eventualidade de estar concluindo uma obra, que já era para estar conclusa desde 2013, não possa contar com espaços dessas escolas, com a seção desses espaços, é muito ruim. A gente acredita firmemente, até pelos primeiros contatos já estabelecidos com as direções dessas escolas, em algumas oportunidades não tão formais, porque agora que a gente tem o estudo em mãos, eu acredito que o magnífico reitor vá estabelecer agora o diálogo formal com essas unidades, com o próprio CLA, que sejam, foi bem recebida a ideia de que a gente precisa, então, nesse momento, se ajudar. Porque, senão, fica muito complicado a gente imaginar uma retomada de 100% das nossas atividades no modo presencial, e aí eu espero, sinceramente, de forma oficial e oficiosa também, porque aqui ninguém está sendo fiscal de ninguém, mas tanto alunos quanto professores relatam o esvaziamento do centro de uma maneira geral, e isso é algo que a gente precisa também mobilizar como um todo na nossa universidade. Claro que agora na reitoria, com uma visão não atomizada, aqui no CCH, eu posso dizer que o nosso centro tem um volume maior desse esvaziamento, desse esvaziamento que não é oficial, que não são disciplinas, que estão oficialmente no remoto, mas que há muitas ausências percebidas ao longo das semanas de determinadas disciplinas. Mas na nossa universidade, como um todo, isso também é sentido em certa medida. Então, acho que esse resgate nosso, e aí eu e o Newton falávamos aqui antes de começar a reunião, a pandemia está em nós de uma forma que a gente ainda não conseguiu mensurar. Todos nós tivemos perdas de todo tipo, de todo grau, e eu acho que isso a gente não conseguiu nem mensurar e nem tampouco resgatar de modo inteiro, na sua integralidade. Então, isso eu acho que deve ser uma construção coletiva, enquanto comunidade, enquanto coletivo, perdemos muito com uma pandemia como nós passamos no mundo, e eu acho que na coletividade que a gente vai conseguir se reestruturar também, pelo menos essa, a esperança que a gente tem. Em relação aos banheiros, e aí virou comédia, já que eu estou no meu centro, eu posso falar, comédia lá na reitoria, cada reunião que a gente vai falar de dinheiro, alguém lança a palavra tramela. Porque a Bruna tem obsessão por tramela. Eu nem sabia que não era um termo usual aqui no Rio. Não é, Andréia? Tramela para nós, a gente já entendeu o que é tramela. Então, realmente, a gente está para além das tramelas, o trinco, não consigo nem achar um sinônimo, é uma coisa que realmente para mim é difícil, como gaúcho. O trinco da porta, me ajudei? A tranca, a tranca, muito bem, me ajuda, Marcos. A tranca da porta, para além das trancas, a gente sabe que tem espaços que não estão divididos, espaços que estão sem porta, espaços em que a porta, isso me deixava realmente muito intrigada. A porta tinha um metro e meio, e aí veio uma segunda porta com meio metro. Eu achava aquilo bem incrível, não haveria tramela que desse jeito. Então, essa mudança, essa renovação, e isso, Lili, é um palmo de distância entre o batente da porta e a porta. Não tem como resolver, a não ser colocando uma porta nova. É algo que está no radar da Pró-Reitoria de Administração, com os recursos que a universidade tem no momento, e no Amor Charifado, algumas portas, eu soube, que foram instaladas, e em que PESC também já soube, instalaram portas horrorosas, portas que estão cruas, que estão só... Aí a gente foi conversar com o nosso Pró-Reitoria de Administração, ele disse que a manutenção, isso sim, contratualizado, precisa dar o acabamento das portas, então, lixar a porta, passar o verniz, e pintar quando for o caso, então, de que elas ficariam adequadas para nós, e não praticamente uma porta de compensado. Estou olhando aqui. Em relação a ventiladores, gente, isso não tínhamos nenhuma licitação, nem tampouco encontramos uma ata para aderir com essa verba que nos chegou. Então, o que a Pró-Reitoria de Administração está fazendo, diante da solicitação do professor da Costa, é que a gente, em 2024, comece a produzir pregões, as licitações, para quando tiver o dinheiro, ter a condição de empenhar e de fazer a compra. Porque não dá para a gente esperar receber o dinheiro para depois licitar, muitas vezes isso dentro do ano fiscal a gente nem consegue realizar. Então, a gente já sabe que para o próximo ano, a ideia é investir mesmo em licitações, licitações, licitações também que eu ouvi rumores, que seria interessante a gente fazer conjuntamente. Então, se a gente faz licitação de ventiladora, o FRJ faz de ar-condicionado, a UF faz de portas, não de tramelas, de tramelas, e aí cada um só tem o gasto, porque vocês sabem que fazer uma licitação tem um gasto de toda a ordem, desde recursos humanos até financeiros, com publicações e tal, que cada um pudesse, então, de co-irmãs que somos, nos auxiliarmos em relação a isso também. Porque o problema da Unirio não é só da Unirio. Claro que alguém pode dizer, não, nós vamos aqui mais problemático ainda. Em alguns sentidos, não vou discordar. Certamente, sim. E nesses sentidos, é que o professor da Costa está mais empenhado de promover essa alteração nos fluxos. e, certamente, alterando os fluxos, a gente tem metas maiores e melhores a serem conquistadas e estabelecidas. Eu não sei, não era nem a minha pretensão aqui da conta de tudo. Ah, os projetores, eu conversei, cheguei a conversar isso com o professor Sidney, Sidney, nosso pro-reitor de planejamento, não encontramos ata também de projetores. Vão vir notebooks também. Lembrei, Kelly, da Escola de Biblioteconomia, a escola, qualquer escola, pelo menos um notebook deveria ter, porque, às vezes, a gente recebe professor visitante, a gente recebe palestrantes, e não consegue ter um material mínimo para fazer uma projeção, e isso inclui, principalmente, não é nem o projetor, é um computador, é um notebook. Então, os notebooks também serão comprados. Eu vi aqui a questão de lâmpadas, tomadas, isso tudo dentro do DA, que é a nossa diretoria, que dá conta dos suprimentos da universidade, também está sendo verificada a possibilidade de compra, de ampliação do que a gente tem, e, sim, da instalação. De maneira muito, eu diria, de peito aberto aqui com vocês, o nosso contrato de manutenção, ele está, como os outros, para ser revisto, refeito, agora em 2024, e eu acho extremamente necessário, porque a gente conta, o Newton mencionou, da mão de obra, ou do número de engenheiros, ou do número de pessoas responsáveis pela manutenção, a gente tem quatro eletricistas nesse contrato, para a universidade inteira. Então, quatro eletricistas para uma universidade do nosso tamanho, com cinco campes, é meio complicado a gente imaginar que consegue, com a celeridade necessária, porque a gente está falando de luz, não está falando de nada muito diferente, só uma tomada, muitas vezes, e que a gente não consegue a instalação, a manutenção, de maneira célebre. Então, isso está também dentro do nosso radar para 2024. Ah, dos banheiros, viu? Eu falei, é gatilho, eu falei da tramela, já fico nervosa, já mudo de assunto, mas, então, os banheiros, a gente está vendo junto da equipe de manutenção, para que a gente consiga executar uma manutenção mínima com o que tem na universidade, então, a gente verificou no contrato que a empresa teria, é um valor pequeno, que eu sempre quero lembrar, estamos falando da Unirio como um todo, mas que a empresa deveria sempre, por mês, contribuir, não é doar, porque a gente paga, mas 10 mil reais em material de manutenção. E isso não foi cobrado durante o período do contrato. Então, muito do que a gente já poderia ter, talvez, estocado, ou mesmo que não estocasse, que a gente pudesse ter reorganizado, rearrumado e feita a manutenção correta, isso não foi feito no período anterior, e é o que a gente está buscando agora, junto da empresa, que demonstrou que vai, que já está fazendo, inclusive, o repasse desse material de manutenção em 10 mil reais. Obviamente, se vocês perguntarem, repito, é muito inferior a um valor que deva ser contratualizado no futuro, 10 mil reais para a universidade como um todo, é muito pouco de equipamento de manutenção, equipamentos e suprimentos. Então, sobre os banheiros, é isso. Agora, eu vou ficar aqui na toa aberta, questões tanto do decano quanto da comunidade, que eu puder esclarecer, aqui representando o magnífico reitor, e os pró-reitores que eu citei, agradeço pela oportunidade de estar mais próximo da comunidade, de uma comunidade que certamente é minha também. Está bom? Obrigada. Pois, então, eu só gostaria de fazer um pequeno adendo aqui, a falar da Bruna, deixando claro que parte desses dados que ela se referiu a esse pregão específico dos 3 milhões, primeiro, fazer um elogio, que a gente também precisa elogiar os colegas que se comprometem em tentar dar outro rumo às coisas. E não posso me furtar, não elogiar o trabalho do professor Cisney, na Propla. O Cisney, em relação a essa temática, descobriu aí, junto com os colegas do setor, uma possibilidade de captação de recursos e tinha um prazo exíguo, ou seja, comunicou ao decano do CCH na sexta-feira, perguntando se sábado a gente podia mandar uma lista sobre quadro branco, essas coisas de gestão, que quem já passou por gestão sabe como é que funciona. E, estendo o agradecimento ao Cisney e o agradecimento aos apoiadores aqui do CCH, a parte das seguranças, que há um pedido da decania, junto com o Alexandre Zonta, da Secretaria de Administração, fez um pente fino no espaço todinho, mandou o número, e a gente passou por Cisney, seja em relação aos computadores, a quadro branco, aquilo que o Aproplan pediu. Porque aquilo que o CCH pede, o Aproplan já sabe. Está lá 400 quilos de OS. Mas, a gente pede sabendo que pode ou não receber. Mas, nesses momentos em que é preciso que se informe algo específico, se não tiver, de fato, gente conversando, a gente perde até oportunidades. Então, assim, agradeço à reitoria, ao Cisney em particular, fez o contato por zap na sexta-noite, eu estava já no outro fuso, mas, na sexta-noite, mandei para o pessoal daqui, e, no sábado de manhã, eles mandaram o mapa todinho, e espero que as coisas se confirmem. Particularmente em relação aos quadros brancos, aos laptops e aos computadores, e outros itens que também foram citados, já seria um grande alento para o centro. E também corrobora a dificuldade da reitoria, que já não é desta gestão, de licitações que, às vezes, são feitas, e isso acho que a ProPlan está se ocupando junto com a ProAd, porque a gente mesmo, como gestor público, a gente faz uns pedidos que são meio desconexos. Não tem estado que funcione quando você pede uma coisa incompleta, não vai instalar nunca. Pode parecer pouca coisa, às vezes é cansaço, mas, às vezes, também é um pouco desleixo da gente saber como é que funciona todo o mecanismo administrativo para poder fechar essas frestas. Então, mas agradeço o relato da Bruna e abro palavra aqui para os colegas que queiram fazer algum tipo de interlocução mais direta. Eu mesmo tenho, mas não necessariamente em relação à manutenção, mas se tiver algum conselheiro que queira fazer alguma observação. Claudinho, não precisa de microfone? Ali, mas tem um aqui disponível. Senão vai dar uma adjana. Obrigada, querida. Boa tarde. Sou a Cláudia Rodrigues, porque nós somos quatro, do Departamento de História. E gostaria de comentar sobre algo que a gente precisa também lembrar, que é a questão da estrutura do prédio. José da Anchieta. No final de novembro, foi emitido um laudo do setor de engenharia e de arquitetura, que foi emitido, foi chegado até o departamento, compartilhei com o Newton. E esse laudo foi resultado da avaliação de uma equipe formada, para um engenheiro e para uma arquiteta, que há pedido da reitoria. Inclusive, agradeço muito pela gestão desse processo, pela intermediação da própria professora Bruna, porque, no dia 10 de outubro, foi feita uma reunião entre vários professores da área de História, Prof. História, PPGH, Departamento e a Escola, com as respectivas coordenações, com a professora Bruna, mas também representante dos laboratórios, para comentar a situação grave da sala 228, que é a sala do manto, do Númen. Não tem a minha sala, esquece, gente. Do Númen. A última sala de um laboratório que fica na escada, na escadaria que está interditada agora. Essa sala sofreu muito com as chuvas recorrentes dos últimos anos, com alagamento e os professores ligados ao Númen rodando com as ordens de serviços, com os peditórios. E, finalmente, a gente conseguiu descobrir a causa de tudo, justamente a partir dessa reunião. Imediatamente, a professora Bruna conseguiu interditar o local e designar essa comissão. Esse engenheiro e arquiteta fizeram a vistoria no dia 18 de outubro e, no final de novembro, foi emitido o laudo. Esse laudo diz que a origem é a má conservação da mureta e das calhas que rodeiam o teto do padre José de Anchieta. As calhas estão sem permeabilização, sem a proteção do topo. Então, a chuva, literalmente, encalha, porque entope. a vazão está mais acima do que o limite da calha. E essa água, por uma construção, segundo o laudo, totalmente diferenciada do prédio, a água pluvial vai para dentro do José de Anchieta, justamente por uma coluna que se rompeu numa das últimas chuvas há dois anos atrás e que alagou parte do segundo andar. Então, esse laudo é uma... A gente até tem conversado na história que é uma das poucas peças boas, densas e sustentáveis de documento produzido na nossa universidade. E a recomendação é que seja feita imediatamente a retirada das placas de gesso, porque elas correm o risco de se romper. Então, diante desse primeiro passo que foi buscar a razão dos vazamentos, eu acho que nós estamos muito satisfeitos com a forma rápida e célere pela qual a professora Bruna conseguiu trazer essa informação para a gente. E agora, diante do encaminhamento que o laudo traz, que é tirar as placas que correm o risco de cair e providenciar a obra para evitar a impermeabilização das calhas e para impedir que a água vá para o centro e fazer a vazão e ir para fora, para as laterais, como é que a gente pode providenciar isso de forma a concatenar com essa ausência de recursos que foi um dos primeiros itens que foi mencionado pela senhora. Talvez a gente até tenha um parecer de alguns outros engenheiros contratados pelo próprio laboratório que se for observado por um rasgo no teto o estado das placas, talvez nem seja preciso tirar todas as placas. Então, se o nosso serviço de engenharia pudesse ver isso antes de retirar, a gente evita de ter a despesa de recolocar. Já é uma economia de dinheiro. E talvez, eu não entendo nada de obra, mas se o próprio serviço de engenharia conseguir resolver o tapamento do caimento, que é para dentro do prédio, fechar, impedir, impermeabilizar as calhas e resolver isso e colocar para fora, também não seja preciso uma obra muito grande. Então, é mais uma solicitação que a gente siga adiante nesse plano de tentar resolver essa questão da forma o menos traumática possível, porque a gente corre, inclusive, o risco de ter que tirar a placa e aí não ter nenhuma vedação de quando a água realmente cair a partir das chuvas de verão, que aí vão realmente cair em cima dos aparelhos e podem correr o risco de alagar mais ainda. Se a gente fizer uma observação do estado, eu não sei qual é o termo técnico, das presilhas que sustentam as placas, talvez, a gente sabe, todo mundo sabe, o Newton vai começar a verificar isso com o senhor Luiz, que é o chefe da manutenção, quais são as salas que precisam que tenham situação mais grave? A do Númen, com certeza, mas se for observado o estado de presilha dessas placas, talvez não precise retirar. E se agir rapidamente para impermeabilizar de modo que a água da chuva não caia, é um caminho de evitar gastos maiores. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Não sei como é que a gente faz de dinâmica, eu vou respondendo um a um? Acho que é... Bom, primeiramente, obrigada por um trabalho que foi nosso, nosso, eu digo, nós da reitoria, com vocês, da Escola de História, do PPGH, do próprio Númen, nessa luta de tentar entender o que estava acontecendo no prédio, e, sobretudo, quais seriam as nossas possibilidades de resolução do problema, que já desde a época da pandemia, quando a gente retornou e fez aquele nosso mapeamento de visitação que o Newton propôs em todos os espaços do CCH, a gente já constatou que a questão do Númen estava muito, muito difícil. Então, acho que parabéns para nós, que a gente conseguiu agora dar andamento. A questão da retirada das placas, de fato, já foi demandada para a PROAD, para que ela ative a equipe de manutenção para a retirada, para a verificação da real necessidade da retirada, porque uma das preocupações também era vai tirar a placa de gesso e vai ficar a fiação toda exposta, como acontece na biblioteca da Escola de Medicina, por exemplo. E vai ficar, além de feio, a gente não tem ideia de que é seguro ficar o fio exposto. Eu, pelo menos, não entendo nada de engenharia, fico sempre achando que não é bom ter fio exposto. Então, isso vai ser feito, acredito que agora, já no início de janeiro, porque já foi uma demanda minha, reiterada pelo magnífico reitor, de que a gente conseguisse dar uma prioridade para a retirada dessas placas. Em relação à obra de impermeabilização das calhas, isso vai cair naquela questão que eu disse para vocês, que a gente conseguiu fechar o QDD de 2024 e fechar com o percentual de investimento que seja considerado adequado e legal para a execução. E isso a Proplan está trabalhando incessantemente para conseguir viabilizar, para que a gente tenha a verba de investimento para a realização dessas pequenas obras, que eu nem gostaria de chamar de obras, eu acho que são manutenções prediais muito necessárias. De fato, quando o engenheiro Francisco foi me explicar, junto com o arquiteto Vitor, eu sempre falo isso porque eles detestam ser trocados, falar para o engenheiro que é arquiteto e vice-versa acabou a conversa. Então, para o engenheiro Francisco e para o arquiteto Vitor, quando eles explicaram como o arquiteto, não posso deixar de falar, se o Vitor depois tiver acesso à gravação da reunião vai dizer que eu falei mal de um colega dele, mas resolveram fazer todo o caimento da água pluvial para dentro do prédio para não ter esse encaramento exposto pelo lado de fora, que é o normal da maior parte dos prédios. Então, fizeram para dentro do prédio para ficar bem bonito. E a gente pensa bem bonito e bem difícil de identificar quando está com calha cheia, bem difícil de identificar quando já está quase transbordando, bem difícil de identificar quando rompe. Então, é isso que a gente tem. Mas, certamente, Cláudia já foi uma prioridade, tendo em vista que a gente, como eu falo, hoje está completando os 180 dias da posse do magnífico reitor. Então, do que a gente considera o início da nossa gestão, já foi uma prioridade e continuará sendo até o término das obras que são extremamente necessárias para a manutenção do prédio. Só não consigo te precisar agora nem as datas, mas certamente já vai ser no início de janeiro, mas sobre o valor, porque eles chegaram a mensurar o valor da obra, tanto o setor de engenharia. Eu não consigo te dizer agora se a gente vai ter a totalidade do valor, metade do valor, um terço do valor, sem valor. Estamos aguardando a aprovação da LOA e o que vai nos tocar de orçamento para 2024. Lembrando também, aproveitar que tem bastante presença estudantil aqui, a ideia é que a matriz orçamentária tenha a integralidade da rodagem, como eles falam, de rodar a matriz orçamentária de acordo com a nossa matriz de estudantes. E para dizer o quanto a permanência dos estudantes na universidade, o grau de sucesso desses estudantes, o grau mínimo possível de evasão é importante para o orçamento da universidade. Então, isso é importante que a gente frise e que a gente busque não só melhoria na permanência estudantil, mas também busque prazo de conclusão de curso e tudo mais, que isso contabiliza e na hora dar peso diferente entre uma universidade e outra com o mesmo numeral de estudantes. Então, isso vai acontecer agora em 2024, porque durante a pandemia não foi aplicada 100% essa matriz de estudantes na hora da distribuição do orçamento. Obrigada. Marco já. Boa tarde a todos. Eu queria saudar a nossa vice-reitora e na pessoa da colega estender essa saudação a toda a reitoria por uma prática que está me agradando muito. Em 70 dias de gestão, nós já tivemos vários contatos. Talvez seja o sinal de um novo tempo onde os diversos níveis hierárquicos da universidade conversam melhor e de forma mais frutífera. que bom. Eu me atrevo a dizer nas minhas mais de três décadas de Unirio só para quem eu estou trabalhando desde 2020 por opção de vida. Eu já podia estar aposentado e não pretendo parar tão cedo que a gente tem dois problemas graves aqui. Um problema estrutural onde existem elementos que transcendem a universidade com uma questão orçamentária é um problema do Estado brasileiro mas talvez um problema que esteja entranhado na universidade de filosofia de gestão a forma de o padre José de Anchieta é um bom exemplo eu inaugurei esse prédio quando ele passou a abrigar isso aqui era conhecido como Pantanal em homenagem a primeira exibição da novela quando ele foi ocupado pela pró-reitoria de graduação e a pró-reitoria de pós-graduação pesquisa e extensão eu era diretor do DPQ este prédio nunca teve manutenção a placa de inauguração está ali no elevador o professor Sérgio já faleceu o professor Paulo Renato já faleceu e o prédio nunca teve manutenção então isso é um pouco do retrato do que eu estou chamando de filosofia da gestão e o outro lado você me perdoe Bruno é a falta de síndico os banheiros chegaram a esse estágio porque não tem síndico no prédio que vê que a fechadura não está trancando direito uma coisa relativa que pelo menos me parece relativamente simples então acho que de um lado essas medidas todas que foram aí relatadas e se aproximar das outras universidades eu compreendo perfeitamente toda essa complexidade de licitação de execução orçamentária eu tenho mais de 40 anos servidor público enfim eu acho que isso é muito bom mas a nossa cultura organizacional também precisa ser revista em muitos aspectos era isso que eu queria dizer saúdo tudo que já foi feito e queria finalmente fazer uma observação sobre a questão do presencial e aí eu estou falando em nome do PPGH eu estou inteiramente de acordo com a decisão que foi tomada pelo reitor de simplesmente cancelar a instrução normativa que foi feita no momento em que nós ainda vivíamos situações emergenciais decorrentes da pandemia não tem o menor sentido a gente ter um ensino presencial em cursos que não remoto em cursos que são presenciais eu não vejo o menor sentido nisso até porque nessa discussão na última numa das nossas últimas reuniões eu acho que eu cheguei a tocar nesse ponto eu acho que há uma certa confusão conceitual uma coisa é EAD outra coisa é ensino remoto eu acredito em EAD se não acreditasse eu estava trabalhando o nosso curso de história EAD remoto foi um arranjo emergencial mas que não tem os recursos da EAD não tem uma plataforma não tem tutor não tem nada disso então há uma uma certa confusão conceitual agora o apelo que eu estou fazendo em nome do PPGH e que é uma ideia que já circula pela câmara de pós-graduação você deve ter conhecimento é que essa regulamentação ela talvez precise dar conta de algumas especificidades o ensino remoto na pós-graduação trouxe ganhos que nós não gostaríamos de perder eu ministrei uma disciplina um tópico especial esse semestre em que um terço dos meus alunos eram de outros programas de pós-graduação e quase todos de fora do Rio certamente eles talvez não tivessem esta possibilidade se a disciplina fosse presencial e para nós é muito importante a CAPES valoriza isso eu ter alunos de outros programas virem fazer disciplinas aqui então por favor leve esse pedido que na regulamentação se dê se crie algum espaço para situações particulares não é remendinho de hoje não vou dar aula vou dar de casa não é isso isso é bagunça desculpem você fala de gente velha isso é bagunça mas situações que são peculiares após graduação por exemplo o ensino remoto nos trouxe muitos ganhos nós hoje temos uma presença de alunos de fora muito grande favorecido certamente pelo ensino remoto é só isso muito obrigado boa tarde só para complementar o que o Marcos falou meu nome é Flávio sou coordenador do Prof. História estou me ouvindo bem? sim sim só para complementar a questão do ensino remoto nós acabamos de criar no Prof. História nós acabamos de criar no Prof. História o curso de doutorado e no APCN do doutorado está previsto o curso o curso remoto aulas aulas remotas essa instrução normativa que foi aprovada ela ao eliminar a possibilidade de ensino remoto ela coloca uma questão para o Prof. História porque a partir do ano que vem quando a gente tiver curso de doutorado a gente vai ser obrigado a dar curso remoto pelo nosso APCN ao qual a Unirio aderiu eu estive agora em Brasília na plenária do Prof. História isso foi discutido porque outras universidades também suspenderam a possibilidade de ensino remoto então isso é uma questão importante para a gente de ficar esclarecido tá bom obrigado muito obrigada professor Marcos professor Flávio estava aqui conversando com o Newton e aí talvez Marcos aqui que eu estou vendo de programa de pós André que já foi me corrijam se eu tiver errado a portaria 315 de 30 de dezembro de 2022 o remoto a gente não está mais autorizando na universidade mas a CAPES autoriza o ensino híbrido então assim é uma normativa superior a da nossa própria universidade e aí eu concordo contigo a gente não está falando de EAD e para a CAPES nós não estamos falando de remoto eles chamaram de híbrido então essa possibilidade professor Flávio vai ser garantida obviamente o APCN que nós também aprovamos de cumprimento o PPGB programa do qual também faço parte com todos os seus acordos de cooperação com o Instituto Federal do Maranhão que também teve ganhos incríveis com esse hibridismo mas a CAPES já regulamentou e a reitoria a nossa resolução não vai interferir por óbvio numa portaria aqui eu acho que é portaria Bruna espera aí só um pouquinho gente numa portaria da própria CAPES que é quem tem o comando e o mando aí dos programas de pós-graduação e como diz a minha eterna orientadora somos nós também mas então a CAPES assim determinou e a reitoria certamente está de acordo então a ideia é que esses 230 computadores que daí estou falando de desktop mas eu acho que são 60 gente Deus deixa eu achar aqui são 60 notebooks que a gente possa mapear essas necessidades a questão do data show como eu falei a gente não conseguiu ata então o data show é o que a gente tem a gente pode tentar providenciar que eu sei na própria escola de biblioteconomia nós temos alguns data shows que estão com problema quando é diagnosticado que o problema é da lâmpada é melhor descartar porque dizem que a lâmpada é quase tão cara quanto o próprio aparelho mas em não sendo sendo um outro tipo de problema a gente pode tentar reorganizar mas a ideia é que todo programa de pós-graduação tenha pelo menos uma sala de videoconferência eu acho que isso é algo que se não existe que a gente faça existir e para isso coloco a vice-reitoria obviamente professor entendi entendi então ah eu não falei de algo importante Cláudia que tu mencionou até porque foi uma questão posta na campanha o nosso wi-fi muito ruim nem para visitantes porque sai visitantes nem para a gente mesmo mas sem o wi-fi e a gente conseguiu adesão de ata de equipamentos que me desculpem que bom que eu estou no CCH e não no CCT não vou saber o nome acho que é switch mas ela encasquetou do switch mas é um troço desse um switch uma coisa doida um wireless sei lá o que é é uma coisa assim que o Vinícius disse que vai dar jeito no nosso wi-fi inclusive nas nossas áreas externas aí eu disse eu vou botar o computador da vice-reitoria no meio do pátio de estacionamento quando estiver pronto só para fazer uma inauguração então a gente conseguiu comprar esses aparelhos a ideia era comprar um conjunto de aparelhos que são dois diferentes esses nomes que eu não lembro mas uma das atas não foi possível porque o fornecedor negou então é compramos só um pedaço da coisa necessária mas é um foco nosso agora que a gente tenha e o que eu vou pedir para os coordenadores de postos que estão aqui é que talvez uma reunião Newton que vocês solicitem junto da vice-reitoria obviamente se o Magnífico quiser estar presente ou quiser trazer para o próprio gabinete assim será feita mas que solicitem uma reunião para que a gente possa viabilizar essas condições mínimas todo programa de pós-graduação precisa ter uma sala de videoconferência e daí a gente está falando de um computador um data show o acesso à internet pode ser até por cabo se a sala for fixa e um ar-condicionado existe um equipamento para aulas híbridas em que a câmara acompanha o movimento do professor ele dá aula para quem está no ambiente e também o equipamento que permite que outras pessoas fora daquele recinto acompanhem a aula não é simplesmente o computador é uma câmara que acompanha a movimentação do professor a fala dos alunos ele acompanha não é uma coisa complicada mas é importante que a gente tenha esses equipamentos então isso já é uma demanda Flávio que vocês podem encaminhar nessa reunião que eu espero que vocês demandem conosco porque nós teríamos que licitar esse equipamento certamente não temos não vai ser o possível pelo menos para 2024 mas eu acho que é extremamente importante a gente escutar essas demandas e criar as demandas se vão nos dar dinheiro para executar a gente ainda não sabe mas que vai precisar deixar registrado e isso a gestão do professor da Costa está muito comprometida que é criaremos a demanda sim não vamos deixar passar recibo de que está tudo bem de que a gente está bem satisfeito com a estrutura da nossa universidade então se puderem demandar isso o decano puder intermediar a gente está à disposição Obrigada Boa tarde a todos é só uma algumas observações realmente eu tenho reclamado muito na universidade de hoje a atenção que a própria universidade dá para os programas de graduação é cada um por si Deus por todos até para termos um certo acompanhamento dentro da decania do nosso próprio centro fizemos um grupo no WhatsApp que a Helena iniciou eu continuei e aí para nós tentarmos trocar algumas ideias porque é muito complicado fazer gestão de programas de graduação na nossa universidade por conta dessa falta de não sei o que dizer mas de uma falta de acompanhamento de auxílio etc e aí conversando também com a senhora para a PGPI por conta de um parecer que a comissão deu pelo APCN do doutorado profissional em biblioteconomia e aí estava apontada inclusive essa questão de infraestrutura tecnológica inclusive um laboratório até com quantitativo de computadores aí eu falei assim professora Cléo a senhora te convir que não é bem por aí precisamos sim mas não temos aí foi quando eu conversei com a professora Bruna ela falou assim não consegui a verba corre atrás lá que a gente tenta é como é implantar o mais rápido possível mas nós temos aí por outro lado essa questão dos equipamentos de conferência que já são bastante defasados conseguimos já há bastante tempo só para ter uma ideia a arquivologia e a biblioteconomia conseguiram um para uso comum só que até hoje não conseguimos instalar então num no ofício que eu encaminhei a PROAD é com cópia para o senhor alecânico nós falamos inclusive sobre isso agora foi o que eu falei com a diretora do DEA também não adianta instalar algo que já está defasado então nós precisamos saber qual é a tecnologia atual e aí isso envolve a PROPLAN o pessoal vai ter que dar lá também um parecer em relação a isso justamente para nós podermos equipar não só os do CCH mas todos os programas eu me lembro que quando eu coordenava no Lato Senso eu fiz uma defesa por videoconferência com a universidade da professora Maria Rocia Lopes esqueci agora Bruno o nome da universidade de Granada e aí foi lá na enfermagem que a Fabiana era coordenadora e emprestou a sala que tinha o aparelho de conferência e conseguimos fazê-lo gente isso já tem mais de sei lá 10 anos talvez alguma coisa nessa ordem então assim não podemos ficar atrás ou parar atrás em relação a essas questões e no que diz respeito ao ensino remoto realmente a CAPES fez inclusive um levantamento junto aos programas para a doação do país inteiro justamente por conta do efeito pandemia que nos permitiu também essa forma como é de ensino utilizando a tecnologia e sinalizou que realmente nós poderíamos fazer uso do ensino remoto só que com a devida portaria claro e aí ela foi ela saiu mas a CAPES ainda vai sinalizar também em relação a alguns aspectos por conta dessa infraestrutura e a universidade tem de alguma maneira nos ajudar nisso e sabemos que irá ajudar e a professora Cleo também se colocou à disposição até para nós fazermos essa discussão entre os programas para a doação pelo menos aqui do CCH teve a pró-reitoria itinerante o PPGB ainda não recebeu mas acho que também é um ponto a ser colocado nas reuniões então e aí é só para reforçar e nós conseguimos chegar a um bom lugar e ir mais adiante obrigado gente boa tarde eu sou Andréa Fetes diretor da escola de educação eu estava brincando aqui no início que era bom a gente ter o crachazinho igual na telinha para a gente se reconhecer porque muitos a gente encontra só na tela mas assim queria dizer para vocês que eu acho que tem uma tem duas coisas ou três coisas que se a gente começar a fazer vai ajudar a resolver um pouco o conjunto desses problemas todos que a gente tem que está aqui discutindo eu acho que uma das questões que a gente precisa trabalhar pensar ver como é que vai formular é um programa de formação para nós mesmos aqui na universidade nós professores estudando todo mundo junto porque é assim é isso que o professor colocou antes a questão é AD ensino remoto online híbrido etc 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 a gente tem a unidade por exemplo na escola de educação que nós imaginamos que porque temos lá um grupo que trabalha com lipeade que trabalha com educação à distância que trabalha com componentes curriculares que trabalham com esse conteúdo mesmo entre nós na escola a gente teve que começar a trabalhar com nomenclatura que está equivocada a gente separando o que é EAD do que é online do que é remoto como se tudo não fosse o mesmo sentido que é e é por isso que eu acho que a gente tem que começar a fazer a nossa autoformação o sentido da EAD do remoto do online do híbrido é possibilitar as pessoas que não podem estar presente num determinado lugar o acesso àquela formação e aquela enfim chamar formação que está acontecendo naquele espaço então quando a gente começa a falar o remoto foi uma chincana foi uma não sei bandalha alguma coisa assim a gente acaba desqualificando toda uma uma tradição que sem ela existem universidades que não funcionam universidades açores que a gente tem convênio não funciona se não for com a EAD nos cursos presenciais ou semipresenciais ou seja lá o que for porque aqui no Brasil existem universidades nós trouxemos o professor Daniel Puig na nossa Puig na nossa aula inaugural do semestre anterior explicando da universidade deles onde é assim você pode estar aqui você está você não pode você está como se estivesse dentro da sala de aula e não tem nada a ver com ter computador reto projetor e fazer a transmissão pelo celular ou seja lá o que for são equipamentos ali no programa de pós-graduação e educação nessa sala ali vocês podem visitar aqui na saída se quiser tem um equipamento que é desses que segue o movimento e que tem uma capacidade eu já vou falar não está funcionando não tem não tem funcionário técnico que coloque para funcionar quando entra uma pessoa ali e desliga os tais os fios ninguém mais sabe ligar e fica o equipamento parado então equipamento que é para esse tipo de relação híbrida quem pode estar presencial quem não pode estar como se estivesse presencial ele é um equipamento que ele não dá problema de audição para quem não está presencial ele replica o áudio de uma forma diferente do que a gente usar o celular ou estar em uma ligação telefônica por vídeo é outra qualidade é outra tecnologia é outra questão mas o que eu queria dizer é que todos esses mecanismos alguns melhores e outros piores todos eles buscam a gente conseguir se comunicar melhor sem ter a questão do transporte então é que às vezes a gente vai acabando construindo um monte de preconceito em relação a essas coisas que eu acho que a gente não ganha muito acho que a gente acaba perdendo porque daí até desconstruir o preconceito com aquilo que é IAD é híbrido é online olha quantas vezes nós não estivemos sem água no CCH o que você vai fazer quando não tem água no CCH você não vai trabalhar de casa online com os estudantes não vai fazer isso e se você pode fazer isso porque está sem água você não pode fazer isso no dia que tem um movimento na cidade que você sabe que o trânsito vai ser horrível então eu entendo que não pode ser assim cada um vem da aula quando quer e faz o que quer mas eu acho que nessa discussão de que não pode ser assim que tem que ter um regramento um combinado de quando essas coisas vão acontecer a gente a gente acaba jogando fora coisas que depois nós vamos correr atrás para desfazer desfazer o entendimento equivocado que a gente tem das coisas a outra coisa além então de uma formação entre nós eu queria dar o testemunho que eu fiz acho ótimo aqueles cursos da Progep trilhas do desenvolvimento eu fiz um que foi oferecido online eu só fiz porque foi oferecido online aliás ele era híbrido tinha uma sala lá não sei aonde que estava tudo organizado talvez alguns aqui fizeram aquele de melhor otimização do tempo e tal que teve pela Progep então às vezes a gente diz não tem que ser presencial mas presencial tu vai ter menos gente podendo acessar e eu já quis fazer outros cursos e não pude fazer porque eram só presenciais e presenciais eu não tinha tempo então acho que essas questões não são questões que a gente resolve numa reunião mas são questões que a gente tem que começar a discutir com mais calma com mais tranquilidade ver quais são de fato os problemas naquelas nossas práticas porque as aulas de segunda e sexta são mais dispensadas porque na verdade todos os nossos horários eles são de segunda a sexta você vai oferecer um período de um curso na escola de educação tu não tem um período que não tenha aula segunda ou sexta tu distribui de segunda a sexta agora óbvio quando você vai ter uma oportunidade de oferecer em EAD você vai os estudantes vão preferir e os professores também que não sejam em sexta aliás que a EAD seja na sexta-feira aí a gente precisa aprender a ouvir todo mundo e não só quem pensa igual a gente que é outro problema que a gente tem né eu só quero conversar com quem pensa com o que eu penso então vamos se acalmar vamos conversar vamos ver o que é realmente desafio que a gente tem cada coisa pra conseguir fazer e sobre recursos Bruna eu vou falar um negócio hiper polêmico aqui porque eu sei o que que isso representa mas tem uma discussão da Sociedade Brasileira Progresso da Ciência que ela sempre traz com a gente com as universidades com os museus públicos com todas as questões que são as fontes de financiamento né que nós que nós não organizamos assim doação fundo de doação de agressos da universidade assim como qualquer universidade fora do Brasil faz né ter recursos que são fundos quer dizer são fontes de financiamento diferenciadas que não só o governo federal no que se refere ao governo federal tem uma outra discussão também enorme que é essa que não é possível você ter que gastar no mesmo ano da arrecadação né o quanto nós desperdiçamos de recursos nisso porque é exatamente agora tu imagina a demanda de todas as universidades brasileiras em dezembro o preço do ar-condicionado o preço do não sei o que o preço não sei são metodologias administrativas que não é da reitoria que é da forma como o sistema público funciona que estão equivocadas não pode ser assim qualquer um sabe não pode um gestor de um município ter que gastar uma arrecadação que ele não tem como prever qual vai ser dentro daquele mesmo ano isso está errado isso é desperdício de dinheiro público né então o que que nos faz que não pode ter a gastar esse ano a arrecadação que teve no ano anterior né e assim sucessivamente então assim acho que a gente tem que ter mais formação entre nós assim aprender a lidar com o orçamento da universidade né essas coisas de orçamento participativo no que se refere né não só a definição porque o que é custeio como que tu vai discutir né mas aprender lidar com esses problemas que causam essa ponta que a gente está vivendo aqui tanto na discussão da EAD quanto na discussão do financiamento da universidade na minha opinião Boa tarde eu queria falar exatamente sobre essa última fala sua professora Andréia porque as vezes eu sinto que a gente vai aqui tomar nosso tempo apresentando as demandas mas eu concordo com o professor Marcos que tem uma questão cultural e como toda cultura envolve economia e política e que portanto aí eu discordo o professor Marcos não é uma coisa simples né é uma coisa que a gente precisa pautar não adianta a gente ficar aqui falando de banheiro de pia de torneira de tramela sem a gente discutir as tramelas orçamentárias né o que abre e fecha do orçamento e aí é eu queria fazer uma ponderação que a gente tem duas entradas orçamentárias regulares que a gente vem percebendo como política e como cultura política que não é do governo Lula anterior ao governo Lula governo Bolsonaro né e que vem com Bresser Pereira todo mundo conhece aqui o que é flexibilização do Estado né as parcerias público-privadas a participação de OS e aí a gente tem portanto duas fontes uma que é orçamentária de verba regular que está sendo votada hoje e junto com o que está sendo votado hoje existe o orçamento das emendas parlamentares e junto com isso a gente tem as TEDs essas duas formas uma é centralizada outra é descentralizada e subdecentralizada e aí eu queria ponderar sobre esse aspecto que eu acho que é a raiz do que está sendo discutido aqui né e que envolve inclusive a gente pedir um esclarecimento até melhor professora Bruna sobre o que acontece com esses contratos sobre os quais a senhora fez referência e que envolvia 10 mil reais de manutenção e que não foi executado e nem cobrado e foi contratado então essas situações elas apontam para duas necessidades que me lembram um pouco a figura do síndico a figura do síndico me lembra duas pessoas públicas muito conhecidas o Tim Maia e o Cesar Maia devem ser primos ou irmãos não sei mas a figura do síndico parece que a gente já tem é um pouco o papel do decano né aquele que está aqui no dia a dia observando e levando as demandas e trabalhando a mediação entre o que está na ponta e o que está na administração central o que parece necessário se me permite é primeiro preservar uma independência das entidades de base preservar uma independência do DCE e dos sindicatos porque são esses os instrumentos que vão fazer pressão para que tenha verba pública e para que a gente saia dessa realidade que é de um orçamento secreto que segue com o poder na mão do relator não é ao ponto da gente dizer é um síndico o decano não é um síndico o decano porque ele pode até ser o mediador das demandas mas ele não tem poder orçamentário nenhum então diante disso ou a gente preserva a independência das entidades de base DCS sindicato dos professores sindicato dos técnicos que eu acho que é um ponto que eu trago aqui para essa gestão atual da reitoria e um outro aspecto é em que medida a gente precisa pensar mecanismos que ou não envolvam uma subdecentralização porque você tem uma descentralização pela Unirio e a gente tem uma subdecentralização pelas OAS ou a gente resolve essa subdecentralização ou a gente encontra um mecanismo ou uma figura da administração que esteja na PROAD provavelmente que vai coordenar a execução desses contratos descentralizados eu imagino que vocês já encontrem esse técnico já tem esse técnico mas o que eu venho percebendo não sei se eu estou me fazendo entender é que além da descentralização orçamentar da subdecentralização orçamentária a gente está tendo uma subdecentralização da coordenação e da fiscalização desses contratos ao ponto do dinheiro entrar e o dinheiro sair porque é interinstitucional o dinheiro entra o dinheiro sai e você não tem controle sobre o que está sendo executado manutenção que precisa ser feita material que precisa ser comprado acompanhado de um outro material então o trabalho de coordenação fiscalização das subdecentralizações é que parece que está pecando um pouco ao ponto da gente ter aqui porta que não encaixa em portal e coisas do gênero então é primeiro entender o que aconteceu com essa contratação se envolve uma TED de interinstitucionalidade de empresa que empresa é essa que 10 mil é esse qual é a regularidade desses 10 mil o que foi contratado e o que a gente pode recuperar do que foi perdido isso é um aspecto objetivo outro aspecto menos objetivo e mais político sobre como a gente coordena a subdecentralização não só do ponto de vista financeiro mas do ponto de vista de demandas que precisam ser executadas e como a gente garante uma independência das entidades de base para as pressões que a gente precisa fazer lá no governo para ter mais verba e ter uma entrada orçamentária regular e anual é isso, obrigada eu quero só falar com o André que eu tive experiência eu acho que é diferente concordo com o professor Mar foi meu professor que é AD Sanches não foi ele não ele não que essa questão do AD e aí eu falo assim é AD vem desde tinha na Globo né aquela formação de segundo grau você não pela televisão também telecurso que fazer isso não tem professor é uma outra metodologia você não tem professor você estuda sozinho e depois você faz uma avaliação coletiva quase um ENEM agora eu tive experiências com esse ensino à distância que foi muito necessário durante a pandemia mas é uma metodologia que para mim é estranha a universidade porque você desenvolve na universidade a coletividade o estar junto trocar relações eu estava lá na pós-graduação a garotada da graduação foi fazer um serviço e estava numa conversa animadíssima rindo gargalhando e eu na outra sala daqui a pouco uma chega e fala olha gostei muito da sua apresentação eu achei aquilo diferente eu perguntei o que é não nós estamos em aula e chegou a minha vez de falar quer dizer eles ligam o aparelho fecham a câmera fecham o som fazem outras coisas e eles vão ter o mesmo diploma daqueles que estão na sala discutindo sendo observado pelo professor então acho que isso é uma coisa desigual é uma coisa de metodologia não é simplesmente o direito de todo mundo poder estar longe e tem essa coisa o aluno fica assim por que que fulano fica em casa não gasta dinheiro na comida não gasta dinheiro no transporte e eu tenho que gastar isso tudo então cria um ruído muito grande dentro de sala e acaba que todo mundo quer ficar online e o professor fica com uma ou duas pessoas então acho assim o MEC já se manifestou a respeito disso que os resultados que estão aparecendo agora do ensino à distância estão mostrando uma insuficiência principalmente nas escolas particulares de terceiro grau que eles estão começando a querer porque vira um comércio maravilhoso você paga fica em casa faz duas ou três ao mesmo tempo liga o celular liga a televisão então eu acho que a grande formação universitária é a presença é a divisão é saber se se manifestar eu acho que isso a gente não pode perder na pós já é uma outra situação já há pessoas já formadas que trabalham mas assim nessa fase da graduação que a presença é importante eu acho que se a gente começar a permitir que todo mundo fique em casa com a câmera desligada e na tela vocês sabem a gente pode estar assistindo um filme com bluetooth numa sala de aula não tem controle nenhum o professor não tem controle nenhum sobre o álbum então o que eu acho é o seguinte é separar que as coisas são diferentes a pós é diferente a graduação é diferente e aí outra coisa que não tem nada a ver mas que eu lembrei a gente tem da época do skype um aparelho de videoconferência que a gente não usa está lá porque com o advento do MIT mudou tudo então eu acho que o que o professor Marcos Miranda falou é importante é rever todo esse material que a gente tem se ele pode ser adaptado e por exemplo nós compramos lá na pós um roteador para pegar o sinal que é muito ruim numa metade lá do quarto andar e melhorar o DTIC foi lá e levamos uma bronca eles desligaram o nosso roteador eu tive que chamar um aluno para mexer lá nas entranhas que foi o Paulo e recuperar o nosso roteador porque nós fizemos assim é o absurdo de comprar com o nosso dinheiro um roteador não pode usar aparelhos fora mas a gente não consegue o wi-fi não é? pirata então o DTIC ele não trabalha a nosso favor pelo menos na pós-graduação só chamada você tem que fazer chamada você não pode ousar ir lá falar com ninguém e a gente tem dificuldade o wi-fi e todas as defesas na pós são híbridas precisam de um wi-fi bom eu faço roteio às vezes do meu próprio celular então o que eu acho é isso essa questão tecnológica é muito importante atualmente é fundamental e o DTIC ele tem que estar do nosso lado ele não pode se encastelar eu sei que ele tem gafrê para tomar conta eu já fui lá é uma loucura mas a gente precisa resolver isso só lembrar nós falamos há pouco se o decano seria assim como seria como é que seria isso quem que vai tomar conta das tramelas das portas dos banheiros então existe ainda o cargo ainda existe eu não sei se já foi promulgado alguma coisa em extensão a esses cargos que é o de administrador de prédios então nós temos aqui por exemplo o CCH acho que é o Manuelzinho que é o quem cumpre essa função não sei se está o Alexandre Sota não então mas existe um cargo existe um cargo uma função específica na universidade para isso não sei se estaria em extinção porque aí nós precisamos muito esse sim seria o síndico esse sim seria aquela figura que iria até os setores verificar o que está acontecendo pegou fogo não sei o que não pode não sei lá a tomada está ruim a porta não sei o que e etc então acho que seria interessante retomarmos isso porque claro o decano tem que fazer o que não vou dizer o que o decano tem que fazer por favor o decano tem mais uma liga acadêmica uma parte acadêmica de integração de política de ensino pesquisa extensão inovação no centro e etc os decanos não conseguem fazer isso pelo menos o nosso coitado não consegue ele fica atrás de ofícios mandando ofícios fica não sei o que gente por favor é muito complicado isso então acho que nós poderíamos tentar repensar isso também inclusive o professor abrindo uma sugestão que há muito tempo atrás quando nós discutimos o reúne eu me lembro que eu fui da comissão de gestão de pessoas e aí nós havíamos colocado isso se perdeu na universidade de alguma maneira pelo menos um TAI em cada centro e pelo menos um TI em cada centro justamente para evitar determinados problemas dessa natureza e nós sabemos perfeitamente em algumas outras gestões e isso não era permitido porque a DETIC só colocava à disposição servidores da DETIC que não que criavam algum tipo de confusão lá então eles queriam longe agora se você pedisse um TI para poder atender a um centro a uma escola isso era muito complicado então talvez se pudéssemos ter em cada centro não só o nosso um TI acho que facilitaria a nossa vida porque por exemplo a DETIC esteve aqui na semana passada ou retrasada foi limpar o esqueci o nome o modem o roqueador aí o que aconteceu as impressoras do PPGB não funcionaram mais eu falei assim o que está acontecendo o que é isso depois eu descobri que alguém foi fazer a limpeza na sala e quebrou o fio da conexão da impressora aí eu e a secretária tivemos que trocar de lugar então assim até o cuidado que tem que se ter quando vai limpar quando vai pintar sei lá o que justamente para evitar esse problema porque se ocorre alguma situação dessa natureza é pior ainda ou você conserta o seu próprio bolso ou então meu departamento agora está fazendo uma vaquinha para manutenção de café de água alguma coisa assim e alguns pequenos consertos ou seja isso é um absurdo mas nós fazemos isso inclusive o professor Abulma o professor Akele vai se lembrar disso perfeitamente alguns foram contra mas assim às vezes para resolver uma situação imediata já tem ali uma caixinha para você poder resolver algo isso é um absurdo mas quantos de nós já não investimos aqui no prédio professor Ivan professor Gag esse piso ali no subsolo quem colocou? professor Ivan quem é que conseguiu aparelho de ar-condicionado para todo o prédio professor Gag então assim os gestores têm investido o que pode e o que não pode justamente para termos uma qualidade de vida melhor inclusive eu já até comentei no conselho do centro até que um belo dia deu um problema no ministério público por quê? por falta de condições de trabalho então tem que pensar também na saúde do trabalhador porque nós simplesmente adoecemos por conta de uma série de problemas sérios que nós enfrentamos na nossa universidade às vezes até a culpa é do próprio olha que absurdo a culpa é da vítima às vezes o próprio gestor ele cria problemas para ele porque ele quer resolver problemas de uma turma de um colega e tudo mais então isso é assim isso acaba com a nossa saúde é só isso marco o tempo três minutos deixa o saco de todo mundo não assim ó só para dizer o que eu estou me referindo que a gente precisa conversar mais professora o Zeda né Helena o Zeda é assim professora quando a senhora fala da metodologia de trabalho eu concordo perfeitamente quer dizer uma aula que o professor presencialmente faz tem 15 encontros faz 15 palestras né realmente o cara é obrigado a estar ali dentro e está pouco conversando e construindo conhecimento sobre aquele e com aquele conhecimento que o professor poderia estar trabalhando é uma questão de metodologia o professor que vai fazer a mesma aula expositiva lá no online vai ser o telefone desligado e ninguém escutando né no máximo tomando um café para ver se aguenta até o final a tal do encontro então eu concordo é uma questão de metodologia só que junto com essa questão de metodologia tem essa questão que a gente mesmo faz inclusive que os outros fazem que a gente começa a separar com palavras que o conceito é o mesmo só que a gente não está tratando do cerne que é a metodologia no meu entendimento no meu entendimento então assim conversando não é a posição é diferente mas tem um um jeito que a gente pode conversar e já que a Clarice falou na questão do sindicato eu não sei como uma reitoria pode num mundo democrático num momento democrático ao menos que a gente está no país querer dirigir o DCE ou querer dirigir o sindicato agora eu acho Clarice que o sindicato ele tem que tomar pé assim que ele não pode ser independente da sua base então a base do sindicato que são todos nós que vivemos discutindo em coletivo ou não coletivo organizado ou não ela precisa ser ouvida nas questões que o sindicato vem pro povo então assim não vejo como a reitoria vai coordenar o sindicato vai não é coordenar que ela falou né tornar não independente o sindicato mas o sindicato não pode também querer ser independente da sua base tem que escutar e base é todo mundo não é só alguns grupos é todo mundo é a Nailda agora gente estou aqui falei com o Nilton vocês me dariam cinco minutos só para eu atestar que não temos tramelas eu tomei muita água obrigada pela água mas eu preciso ir ao toalete vocês me dão cinco minutos se tiver a Ju a tramela vai ser mais rápida porque a Ju chegou dizendo que estava horrível é melhor não se eu gritar quando eu chegar lá daí a gente não fala mais sobre tramela tá só um minutinho gente Nailda espera a Bruna ou não tudo bem se você ficar à vontade pode continuar e aí a gente faz assim a Nailda vai falar a gente faz um Bruna retorna para fazer algum fechamento a respeito das falas e a gente faz as indicações também mas acho que todo mundo aproveitou a Bruna não sei se aproveitaram não acho que vão pegar café né oi fica à vontade Nailda então é acho que o pessoal fez um recreio aqui acho que aproveitaram para pegar um café é tomar um café então vamos espera um pouquinho beleza ok para a gente volta é melhor aí eu também tomo café isso isso hein eu tambémo eu também não sei se que vai que vai Obrigado. 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 Colegas, podemos fazer o seguinte encaminhamento, acolher a fala da professora Nayuda, que tinha pedido antes desse intervalo, sugerido pela vice-reitoria, ou provocado por ela. Então, aí a Nayuda complementava, a Bruna fazia algumas considerações a respeito dessas últimas falas, naquilo que ela achar que é pertinente, inclusive da Nayuda. E a gente faz uma, finalmente, pode ser assim, para a gente também não ter aquela situação muito chata de, às vezes, se estende demais, as pessoas vão levantando, e aí daqui a pouco fico eu e Bruna aqui, combinando o quê, né? Então, a Nayuda, por favor, fique à vontade, querida. Então, tá. Boa tarde. Eu sou Nayuda, para quem não me conhece, estou, no momento, coordenando o Programa de Pós-Graduação e Educação, PPG Edu. Estou na equipe de coordenação desde 2020, passei pela pandemia, e também, como professor Marcos, sou da época do Pantanal. Mas, eu vim para a reunião aqui, com a pauta, para a gente conversar sobre questões estruturais, questões de infraestrutura do CCH, considerando a graduação e a pós-graduação. Lógico, né? Lógico, né? A todo o CCH. Mas, em determinado momento, eu vi que se focou numa questão da pós-graduação, principalmente quando se falou, acho que foi o professor Marcos que levantou a questão, né? Tem ensino remoto, e a gente sabe, depois na discussão, a CAPES já soltou a normativa dela, e a pós-graduação segue essas normativas, enfim. Mas, eu quero pegar esse ponto, que eu acho, aí, professora Bruna, eu volto um pouquinho só no tempo, eu peço licença, para lembrar do nosso regimento, que é de 82, e, nesse tempo todo, a universidade foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e muitas questões foram sendo postas nesse crescimento da universidade, né? E, uma delas, eu, aqui, fico pensando em relação aos decanos, especialmente a decania aqui nossa do CCH. Porque, após-graduação, se falou algumas questões mais específicas, né, de espaços físicos e tal, mas, após-graduação, no sentido do seu funcionamento, ela, digamos, na minha concepção, agora que estou mais à frente, embora seja do programa desde 2004, ela atende, entre aspas, me perdoem os colegas, o que eu vou dizer, mas ela atende a dois senhores, né? Só que é um senhor muito mais forte, que é a CAPES, e dentro da universidade, a prorreitoria de pós-graduação, lógico, da qual ela está ligada. E, aí, eu acho que uma grande questão, para a gente discutir as questões mais estruturais, né, no sentido da infraestrutura, digamos assim, da pós-graduação, está, aí a gente tem, nós temos um nó, que é, como é que se dá essa relação da prorreitoria com a decania e a relação dos coordenadores de pós-graduação com a decania. Porque, às vezes, eu me vejo solicitando uma coisa, aí falaram até do detict, né, solicitando uma coisa e digo, não, isso aí você tem que pedir a não sei o quem. Nessa questão, quando a gente pega o organograma da universidade, né, e considera a decania e as prorreitorias, da qual os programas estão ligados. E, às vezes, eu escrevo para um e diz, não, você tem que escrever para os dois. Embora, né, algumas coisas a gente tem certeza e outras coisas não. Não, então, é com decano, não, é com a, inclusive, o nosso papel enquanto coordenador, enquanto coordenadores de curso de pós-graduação, também é uma diferença, né? Porque, uma hora, somos ligados, temos que responder à PROGEP, enquanto coordenadores de curso, né? E a outra hora, não, a própria portaria nossa, uma é emitida pela prorreitoria, outra é pela, enfim. Então, essas questões, de uma determinada maneira, é que eu fico pensando. E aí, alguém falou do nosso decano e eu fico pensando no papel dele, né? Inclusive, quando a gente vai nas reuniões da decania, né? E aí, quando a gente vai nas reuniões da prorreitoria. Então, essa coisa fica na minha concepção, né, em termos de organização estrutural, organização administrativa da universidade e do funcionamento dos cursos de pós-graduação. Então, eu acho que essa relação é que tem que ser discutida, aí seria até uma discussão à parte numa mesa, né? Para a gente discutir mais isso, que, de uma determinada maneira, impacta não só nas questões acadêmicas e até na relação com a CAPT, etc. E tal, que nós, coordenadores, temos que ter, e com os colegas, etc. E com a própria decania no sentido da infraestrutura, de ventilador, dessas coisas todas. E aí, a professora Helena falou da questão do roteador, né? Que veio lá no programa também, aconteceu uma coisa parecida. Então, eu fui, escrevi para o DTIC, falando, não, porque o Wi-Fi de vocês não chega até onde. Aí, quando a gente foi, tirou o aparelho que era de cabeamento. Enfim, tivemos que resolver essa questão. Então, eu estou falando isso tudo, mas antes, antes disso tudo, eu estava pensando de forma mais geral no CCH. E aí, eu tenho uma pergunta, pode ser até por falta de conhecimento, né? Já que não sou dessa área de arquitetura, nem de engenharia, nem de eletricidade. Aí, enquanto professora, acho que são três minutos, eu acho que o meu já passou. Me desculpe, meu tempo não é melhor do que dos outros, desculpa. Mas, só para concluir essa pergunta inicial, da fala inicial, eu vejo que esses cabos, essas caixinhas condutoras de eletricidade, que a gente tem que ligar os cabos e tal, elas, nas salas, elas estão muito destruídas. E eu lembro lá, quando o prédio era no VINF, aí a minha pergunta, a gente está com essa obra, que foi apresentada de forma geral, o novo CCH, com planta baixa, uma coisa bacana e tal, bem bonito. Mas, a minha pergunta é, por não conhecer, você falou da questão dos ar-condicionados, e a gente já viu muito isso não ser instalado como deve, enfim. A minha pergunta é, se fôssemos instalar, todos eles, com tudo que a gente está pensando assim, aí, esquecendo a obra que está sendo feita, mas se fôssemos fazer agora, se isso fosse viável, se isso fosse possível, considerando a empresa e tal, se nós teríamos uma rede de eletricidade que suportaria essa carga elétrica toda, que implica muitos computadores, se nós teríamos isso mesmo antes da obra terminar. Essa é uma pergunta básica de quem não é da área, que seria o meu pensamento inicial, mas depois, desculpem os colegas, eu fui ouvindo a questão da pós-graduação e surgiu isso. Tá bom? Obrigada, viu? Vários senhores, exemplifico o que eu chamei de filosofia da gestão. As pró-reitorias parece que são poderes insulados. Uma portaria de substituição de um coordenador, a gente manda para a nossa pró-reitoria de pós-graduação, mas o DETIC só dá a senha a ele se sair pela PROAD, como se cada coisa fosse de um lugar diferente, se as pró-reitorias não fossem da reitoria. É uma loucura isso. A gente está sujeito à norma de uma pró, de outra pró, de outra pró. Aí a senha, o camarada sentar lá e fazer o trabalho dele de coordenador, só sai se passar a portaria pela PROAD. A pró-reitoria... Estou errado, colegas da pós. A pró-reitoria de pós-graduação, pesquisa, não consegue que o DETIC faça a senha. Em compensação, só para ter essa senha centralizadora, recentemente nós descobrimos que um colega que deixou de ser coordenador em 2017, a senha dele estava ativa. Bom, anotei algumas questões que me chamaram mais a atenção, vou tentar responder de um modo mais genérico em relação às outras coisas que acabaram passando. E também peço que vocês me chamem a atenção se ficar alguma coisa sem resposta. que eu acho também, André, que a gente acabou tendo aqui, Helena, mais um momento de debate, uma conversa. Fico muito feliz de ser incluída numa conversa no CCH sobre temas com os quais eu tenho, além de interesse, tenho também aí uma interface de participação. Bom, fiquei na dúvida, Marcos, vou começar pelo final, bem randômica, geminiana. Proádio ou Progep? Qual senha? Vocês estão falando de qual senha? A senha do... A senha do... Sim. A senha do CIE, a senha do CIE, não. Entendi. É. O FTC é atribuído pela Progep. Então... É isso, não é a Proádio. E aí, só que quem solicita a portaria de nomeação do coordenador... É a própria GPI. Não, é a própria GPI, a reitoria. Aqui eu já concluí. Já estamos todos doidos. A reitoria. A reitoria só emite depois dessa anuência. É isso. Isso. É a burocratização, não é, gente? Não vamos negar aqui... Tem que te burocratizar. Todas as nossas críticas, embora eu seja uma pessoa que goste muito de processos, fluxogramas, organogramas, isso foi a parte da biblioteconomia que grudou em mim e não quer sair, eu acho que tem momentos em que a burocratização acaba emperrando muitas coisas. Eu lembro do EMEC, por isso que eu fiquei perguntando qual era o sistema que eu estava te reportando, para o senhor Marcos Sanches, porque o lance de trocar quem era o coordenador no EMEC, era uma novela, já tinha trocado há 30 anos atrás o coordenador, não 30, mas dois, e a gente não conseguia mudar. Mas vamos lá. Eu anotei aqui, em relação à questão, a Clarice trouxe assim, preservar as entidades de base. E aí, Clarice, o que eu posso dizer como representante da reitoria? que nós temos total interesse de que isso seja mantido. Mas concordo com o André, de que forma a gente consegue contribuir para que isso aconteça, eu acho que também vai de uma construção coletiva, de um debate mais amplo. Nosso interesse, eu mencionei aqui a Andifes no início, é que essas entidades que nos representam nacionalmente, realmente tenham as suas independências e tenham, sobretudo, um fortalecimento diante do que a gente passou nos últimos quatro anos. Então, tem muita coisa que a gente precisa retomar das entidades, e daí eu posso mencionar, em relação aos estudantes, a própria Uni, no caso aqui, nosso DCE, as UniRio, a DuniRio, mas que a gente precisa, então, de um debate mais amplo para entender como é que a reitoria poderia fomentar, auxiliar essa preservação de um espaço que você trouxe para a gente. Em relação à questão da TED, OSC, as subdecentralizações, eu vou separar em dois momentos, porque uma, você falou dos contratos. Os contratos, a gente tem fiscais de contrato, então, a gente tem quatro contratos que são vigentes na nossa universidade, um de segurança, outro de limpeza, outro de manutenção, e o outro de terceirizados, de força de trabalho, que a gente chama de serviços administrativos. Esses quatro contratos têm seus fiscais e, obviamente, quando a gente toma posse, a primeira coisa que esses fiscais vão fazer é como é que estava a execução, nada a ver com a SC, nada a ver com o TED, da UniRio, e os seus terceirizados, seus trabalhos terceirizados, seus contratos que são licitados e tudo mais. Como é que eles estavam sendo executados? Obviamente que a gente encontra algumas inconsistências, e por que eu digo inconsistência? Porque, neste período de 180 dias, a gente ainda está no âmbito da inconsistência. Está no âmbito da PROAD, do Sidney, do Ricardo, que são os fiscais, entrarem em contato com essas empresas e solicitarem alguns esclarecimentos, e solicitarem que algumas coisas sejam, de fato, agora implementadas, de acordo com o que está contratualizado. Então, isso está sendo feito. Esses R$ 10 mil dá conta de um investimento mensal. Então, assim como a empresa de limpeza tem tantos sacos de lixo, detergente, que tem que colocar dentro da universidade para o pessoal conseguir trabalhar, a empresa de manutenção também tem esse valor, e a gente está aí tentando entender como que isso estava sendo feito e como a gente pode fazer até o final do contrato para que realmente aconteça. Então, essa é a primeira coisa. Depois, quando você mencionou a questão das TEDs e das OSCs aqui dentro da universidade, a gente tem, sim, o orçamento que a gente está falando do MEC, que é o nosso orçamento que dá conta do custeio de investimento, e o que não é nosso orçamento, porque não entra na nossa possibilidade de pagamento de contas ordinárias e muito menos de investir na universidade, são esses projetos interinstitucionais e TEDs agora, que são oriundos desse orçamento que deixa de ser secreto, mas não deixa de existir, pelo contrário, teve um aporte ainda maior na semana passada. Então, a gente tem, sim, em CPFs que a gente elegeu, a gente tem pequenos ordenadores de despesa. A gente está falando assim, cada deputado tem uma verba, eu diria que não é desconsiderável, chega a ser quase próximo do nosso orçamento anual da universidade, para cada deputado. Então, esses projetos interinstitucionais entram na universidade por meio dessas emendas parlamentares, sobretudo, as TEDs ainda são minoritárias, para a execução de trabalhos no ambiente social, não necessariamente dentro da nossa universidade. Então, a universidade, o que ela contribui com isso? Ela contribui com a mão de obra de pesquisadores, de graduandos, de pós-graduandos, agora na nossa gestão de técnicos também, que houve a inclusão dessa possibilidade de que os nossos técnicos se candidatassem tanto ao banco de coordenadores de projetos, quanto como pesquisadores também. E a gente faz a execução desses projetos na ponta. O que o magnífico reitor tem tentado de maneira, eu diria, incansável, é que para além dessas bolsas, e hoje mesmo a gente teve uma reunião com o procurador e eu explicava que a gente pode dizer que é pouco o que sobra ou o que vem para a Unirio, mas diante de um cenário de penúria, eu não ouso dizer que é pouco quando a gente está falando de quase 300 bolsas. É pouco, mais ou menos pouco. Foram as primeiras bolsas que foram reajustadas já ou equiparadas, quando a gente fala de estudantes de graduação, sobretudo, com o valor que o governo federal deu de aumento para as bolsas do CNPq. Então, a gente está tentando, o magnífico reitor está tentando de maneira incansável, tentar comover o nosso parlamento de que esses projetos são extremamente importantes, tanto para a universidade, quando a gente está falando de geração de pesquisa, de trabalho de extensão, mas que a universidade também precisa ter, o que eu vou aqui parafrasear, um reitor que falou sobre isso, Nandifes, falando sobre as fundações de apoio, e nem era sobre OSCs, mas ele disse o seguinte, a restituição institucional precisa acontecer e a gente não precisa ter receio de falar sobre isso. A gente não está falando de por fora, a gente não está falando de nada que não seja algo que deve ser entendido e é compreendido, sob o ponto de vista jurídico, como legal. A universidade empresta uma marca a esses projetos, a universidade empresta a sua luz, a sua mesa, os seus pesquisadores, obviamente que as cargas horárias são analisadas, mas tudo isso é um gasto institucional. E a Unirio, como todas as outras universidades que operam também as emendas e os projetos interinstitucionais, tem uma margem dessa restituição pequena ou inexistente. Então, num debate com o COFIS, que é o conselho que organiza as fundações de apoio ao ensino superior, então não estou falando de OSC, isso está sendo revisto, a lei que rege as fundações é de 30 anos atrás, virou um Frankenstein, e, no entanto, o marco regulatório das OSCs, ele é bem mais recente. E as fundações estão se ressentindo da possibilidade de atuarem frente às liberações que as OSCs têm de uma lei mais atual, então, convergindo melhor para um estado de coisas atual, e o que as fundações compreendem e poderiam dar conta há 30 anos atrás. Então, essa subcentralização, ela está prevista no marco regulatório, então, o que acontece é, chega a emenda para a Unirio, a gente tem parte dessa capacidade técnica de desenvolvimento desses projetos, e a gente acaba subcentralizando para uma OSC parceira credenciada hoje, então, nossa gestão também fez o credenciamento das OSCs que trabalham dentro da nossa universidade, o credenciamento já estava vencido, não havia sido renovado, então, acho que isso é bem importante, a maneira como a gente está tentando dar uma maior transparência para esses projetos, para um valor que entra, sim, em alguns QDDs, não foram em todos, tinha lá uma linha, dizer assim, emendas parlamentares e um valor gigante. E era algo, Clarice, que eu te confesso que eu, Bruna mesmo, li e dizia, mas onde é que está esse dinheiro todo? E aí fui começando a entender do que se tratava, então, não é algo que a gente consiga executar dentro da nossa universidade, a não ser com a questão das bolsas para estudantes, técnicos e docentes hoje. Então, o magnífico reitor está tentando expandir, não somente ele, só não vou mencionar o nome aqui, para salvar a galera, não pedir licença para citá-lo, mas como outros reitores também, essa restituição institucional. As fundações de apoio hoje, elas operam com uma taxa de administração que vai de 5% a 15% do valor do projeto e isso é legal. E aí a gente pensa, a universidade fica com qual parcela desse bolo? Infelizmente, eu gostaria muito que o dinheiro não tivesse, de certa forma, descentralizado, eu diria, em grande monta, para o orçamento que certamente não iniciou agora, não iniciou no governo Bolsonaro, já é anterior, mas é isso que a gente tem hoje numa relação com o parlamento brasileiro. Eu acho que algo que fica importante da gente frisar é realmente que a Unirio, a reitoria atualmente, acredita no potencial transformador desses projetos. Acredita que os nossos coordenadores, que os nossos pesquisadores, que os nossos bolsistas, agora nossos bolsistas técnicos também, podem e devem estar atuando nesses projetos. Tu falou da fiscalização, algo que era pedido pela Procuradoria nos processos anteriores é que houvesse uma nomeação de uma comissão que está prevista no artigo 58, 59 da Miros, que é o marco regulatório das OSCs, a lei 13.019, que era a criação da comissão de monitoramento e avaliação. Então, isso, o magnífico reitor já providenciou a nomeação dessa comissão que vai para além do coordenador que já faz esta fiscalização, para além do gestor de projeto que é uma outra pessoa que não recebe bolsa do projeto que está sendo executado, que também avaliza e avalia e monitora, essa comissão vai também fazer o monitoramento e avaliação de todos os projetos e das TEDs que a gente vai operar aqui dentro da universidade. Então, esses relatórios, a nossa ideia é que eles sejam públicos, que a gente faça uma publicização. Hoje, a gente tem no Transferigov todos os nossos projetos, tem a possibilidade de acesso sem necessariamente ter necessidade de cadastro para as informações mais gerais. Então, a ideia da reitoria é dar mais publicidade para essas questões todas que envolvem, sim, uma série de, eu diria, de entremeios que muitas vezes não são tão claros para a maior parte da comunidade. Eu fazia parte dessa parcela da comunidade que tinha uma certa dificuldade de entender, até porque eu acho que a publicidade dada não era o suficiente. Talvez você me diga, continua não sendo agora, 180 dias depois. A gente está tentando, então, assim, hoje ainda, nessa reunião com o procurador, um dos nossos assessores disse, mas a gente está fazendo o site do NUIMP, que é o núcleo de projetos interinstitucionais de projetos. Eu disse, mas o estarei fazendo, quando a gente vai lá falar com o TCU, com a CGU, não sei se é muito bem visto, acho que a gente precisa dizer que estamos fazendo, mas que estamos só há 180 dias, porque, de fato, tomar conta da estrutura toda da nossa universidade nesses 180 dias e operar a mudança, eu já falei várias vezes nas reuniões de gestão e não tenho receio de repetir aqui. Acho que a gente precisa ter um olhar de um autocuidado e de uma generosidade conosco um pouquinho mais aguçado. É pouco tempo. A gente consegue identificar os problemas, alguns, a gente consegue dar resposta a alguns dos problemas, mas a gente não consegue, de fato, estruturar todas as soluções que muitas das quais a gente já pensou nesse prazo de 180 dias. A gente está esperando que isso aconteça ainda em 2024. Oi? Pois não? Sim. Eles passam, por exemplo, pelo conselho do CCH, o da professora Munique, da professora Elizabeth Mendonça, então vem todo o orçamento, vem tudo que será feito, o plano de trabalho. Então dá para os conselheiros do CCH acompanhar o que está sendo desenvolvido. E nós temos percebido também que não só em uma das professoras, mas em outros também, tem a aquisição de equipamentos, que ao final do projeto eles são revertidos, eles serão patrimonializados, patrimoniados, patrimoniados, patrimonializados, para a universidade. Então, claro, por exemplo, se o CLA, lá com a professora Carla, ela tem um projeto que tem que adquirir máquinas de costura para poder fazer com que as mulheres aprendam um outro ofício, onde ela vai fazer? No laboratório, no CLA. Então as máquinas de costura ficarão aqui. Então, quer dizer, é um ganho também para a universidade. E também as bolsas de pós-doc, por exemplo, que quase não são financiadas e também podem ser solicitadas via esses projetos. Só para uma... Perfeito, perfeito. Então, acho que as potencialidades que a reitoria e que a comunidade, Marcos, preciso te citar, têm tentado dar essas TEDs, sobretudo, as emendas vêm um pouquinho mais engessadas, mas as TEDs têm um espaço de trabalho conjunto maior, é para que realmente a gente consiga ter a viabilização de, por exemplo, além das tramelas, o pessoal da gestão fica rindo de mim, em que tudo eu quero enfiar um ônibus. Eu digo, não, mas tem que comprar um ônibus, é o ônibus dos estudantes, é o ônibus para o pessoal fazer viagem e não quebrar, ficar sete horas lá em Paracambi, sei lá onde é que foi, que agora já me esqueci, Paracambi, exato. Tudo eu quero botar um ônibus. E aí sempre tem o procurador, não pode fugir do objeto, Bruna, eu já entendi o ônibus, mas assim, não dá nesse aqui, não dá para ter ônibus. Então, assim, a gente tem feito tudo muito com auxílio da nossa procuradoria, faço aqui um agradecimento público ao envolvimento da procuradoria nessas questões para nos assegurar de maneira jurídica os nossos passos. A gente está falando de um valor que é muito superior ao nosso próprio orçamento global. Aqui, o professor Marcos falou da questão de descentralizar a DTI, isso é um plano, está no plano de gestão, inclusive, foi para o professor Sidney que disse, quero isso, quero um técnico em cada centro que possa resolver pequenas coisas para facilitar. Então, isso está aí na nossa reforma ministerial, só que não, para acontecer. Em relação aos roteadores, Helena, vou falar, falei que eu não sabia nem o nome dos negócios, mas a explicação é que os roteadores picam, olha só, desculpa, picam o sinal, cortam, quebram o sinal do nosso Wi-Fi que já não é bom. Então, a DTI reconhece que não é bom e os roteadores ainda acabam entrando de maneira desordenada, porque muita gente nem comunicou que tinha roteador, de fato. Não, não, a solução é a gente fazer o seguinte, agora comprar e dar conta de uma rede potencializada, entendeu? E que ninguém mais precise comprar roteador. Então, essa é a ideia. Então, assim, eu sempre lembro de um, o Marcos vai lembrar da questão que a gente debateu na campanha, não dava para falar em inteligência artificial, né, Marcos? Se a gente não tinha o Wi-Fi, é muito difícil da gente escutar um negócio desse. Então, realmente, a gente precisa investir e já tentando, e nesse sentido, Newton, agradeço muito o teu elogio ao professor Sidney e ao Márcio Mendes, que é da Proad também, ao Steven, que estão aí nessa primeira oportunidade que surgiu de conquistarem um valor para a compra de material que tenham incluído essa questão que vai melhorar o nosso Wi-Fi. Não sei se totalmente, nesse momento que faltou um pedaço, como eu disse. A gente precisa que as defesas ocorram a gente não tem o Wi-Fi e ele só nos diz que não pode usar, mas não diz o que a gente vai fazer. Então, existe o tempo da burocracia que é diferente do nosso tempo do dia a dia. A gente tem que... Então, pegar esse roteador foi assim, porque eles não nos deram, olha, tudo bem, semana que vem a gente vai trazer um... A gente sabe que isso não vai acontecer. você tem a falta de resposta e uma falta de credibilidade que a coisa vai acontecer. Aí, os professores tomam a gestão em suas próprias mãos, o que não é legal, porque pode ser que pique para o vizinho, mas eu sei que todo mundo no andar que pega o PPGP-MUS sabe que a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e pode usar. E todo mundo usa. Ninguém reclama que está picando. Só uma coisinha. Pode, claro. Só uma... Eu acho assim, Bruna, que um grande legado que a gestão de vocês pode dar para a Unirio é um pouco uma inversão da sensação que a gente tem aqui, eu acho. O Marcos falou que nós somos gestores, eu me vejo como professor, eu estou ocupando ocasionalmente um cargo de gestão. Mas a gente, eu acho que, depois vocês podem confirmar o que eu estou dizendo ou não, eu acho que a gente vive aqui uma inversão. A gente tem a sensação que a gente está sempre devendo alguma coisa para a burocracia e que a burocracia é a atividade fim da universidade. Quando, na verdade, a atividade fim da universidade ensina, pesquisa, extensão e a burocracia tem que estar a serviço da melhor forma de se implementar isso. Todos nós aqui temos histórias, várias, de cobranças, de mal-entendidos, como se fosse isso, como se a burocracia fosse atividade fim, falta de diálogo, cobranças indevidas. Eu acho que um grande legado da gestão de vocês é se vocês conseguirem inverter isso no final daqui a uns três anos, ou mais quatro depois, não sei, e tornassem o ensino, a pesquisa, a extensão, o centro, o coração da universidade. Obrigada, professor Flávia, pela contribuição, porque eu partilho também da tua opinião dessa burocratização que às vezes acaba nos emperrando. A gente parece que cria armadilhas para a gente mesmo em relação a isso. Hoje nós estávamos na reitoria discutindo a questão dos apontamentos do TCU, que a princípio não é um órgão fiscalizador, então é tomada de contas, então é o final, então ele já está fazendo no início, aí ele pergunta coisas que a gente só conseguiria responder se já estivesse em execução. E aí, Marcos me conhece um pouco, a Kelly saiu daqui, a André talvez me conheça porque é do mesmo lugar que eu, aí o sangue já ferve num grau que eu já tenho a vontade de riscar a faca no chão e tudo, porque não consigo compreender. Eu digo, alguém está com problema, ou sou eu, nós, ou quem está burocratizando. no início, eu não estou dizendo, a gente, todos os órgãos de controle foram criados na nossa Constituição cidadã, assim, fortalecidos, inclusive, não é uma fala em contrário, pelo contrário, é de apoio, mas eu não posso, dentro de uma burocracia, me sentir presa a algo que vai impedir que eu consiga pesquisar, extensionar, em última análise, melhorar o ensino que a gente oferece. Então, eu acho que isso, vocês tenham certeza que é uma preocupação do Magnífico Reitor, que ele passa isso para nós da equipe e que, sim, a gente pretende que algumas coisas se alterem nesses três anos e meio, porque agora já foi meio ano, já me disseram que eu não posso falar, mas vai mais quatro, não sei. Então, assim, é o que a gente está intentando. E fazer isso com vocês, eu juro, Nilton, quero agradecer a oportunidade. Eu não imaginei que a gente ia ter esse debate aqui, nem esse diálogo. mas é algo que o da Costa quer que aconteça muito e muitas vezes de maneira muito intensa. Então, eu estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui no meu centro, no nosso centro, tendo esse debate com vocês, esse diálogo. Deixa eu ver aqui. A Anailda falou da própria GPI, da decania, que vai um pouco a um encontro, ProGEP, como é a pró-reitoria e a burocracia e tal. Então, acho que na tua fala mesmo, Anailda, já tem um pouco de resposta, da conta da própria GPI, questões mais acadêmicas, mais ligadas ao canal da pós-graduação com a CAPES e a decania com a parte estrutural, física e de uma ligação com a universidade. Isso nessas duas pró-reitorias eu conseguiria te explicar, sim. Mas acho que a gente precisa, de fato, desentravar algumas coisas para que esse fluxo entre uma pró-reitoria e outra se dê de uma maneira não violenta, porque às vezes parece que é um solavanco, dá um pulo, uma coisa impede a outra. Então, às vezes, uma pró-reitoria é extremamente célebre numa etapa e a outra pró-reitoria nem tanto. E, claro, que se eu estivesse com todos os pró-reitores aqui, todos melhorariam feio, dizendo assim, você não sabe do que está falando, eu estou sem pessoal. Talvez todos pensassem a mesma coisa, uns em relação aos outros, o que também é normal. Então, o que a gente está tentando organizar é que essas pró-reitorias tenham, sim, na Ilda, uma integração mais alinhada. Com certeza, eu acho que a função dos decanos, que a gente não vê em todas as universidades, mas aqui na nossa é uma figura central para que a gente possa ter esse diálogo entre as pró-reitorias, as decanias. De fato, Marcos, os fiscais de manutenção predial, administrador predial tem pessoas que ainda têm o cargo, que é o caso do Manuelzinho, e tem outras que estão nos outros campos que não têm o cargo, mas que exercem essa função e essas pessoas, sim, acabam sendo síndicos junto com as decanias, os decanos e a decana. A Mayuda, por fim, perguntou a questão da energia elétrica, a Mayuda, hoje, atualmente, porque a gente tem a nossa subestação, e daí foi uma explicação até que o pessoal da engenharia deu, quando a gente fez ali no CSET, a apresentação das duas obras, tanto da conclusão do prédio, quanto da construção de uma subestação, porque para o futuro, e o futuro bem próximo, não temos condição de suportar o gasto de energia elétrica. Então, assim, para ligar o CCH novo, só com essa subestação pronta. Então, essa é a nossa perspectiva. Mais alguém que queria falar, que eu já ia pedir para a gente ir se encaminhando para o encerramento, tenho que buscar meu filho. Claro, claro. para organizar a atual gestão. Eu venho de uma outra realidade, de uma outra instituição, em Brasília. Estou aqui há dois anos, mas eu me formei na Unirio, na graduação e no meu mestrado. E, para mim, está sendo uma outra administração. Enfim, eu peço desculpa para quem discorda, mas, para mim, está sendo um outro momento. Então, é parabenizar. Quanto à questão da DTIC, eu queria fazer só esse parêntese. Eu fui muito bem atendida pelo Vinícius. Houve muita dificuldade na gestão anterior, também, em relação. Mas... Isso que eu ia perguntar. Só, você está falando da gestão anterior, esse problema com o roteador, não é, Helena? Tá. Então, Vinícius, não é nada contigo no momento. Pode vir acima, não é. Só para deixar claro. E aí, eu estive na DTIC, logo quando cheguei aqui, porque, como nós estávamos num período de transição das atividades remotas, algumas aulas estavam acontecendo com palestrantes que não moravam no Rio de Janeiro, então, tinha que ser online. E não tinha internet, pelo menos na sala onde eu estava. Tem sala que pega e tem sala que não pega. E aí, eu fui até lá, porque eu sou a pessoa que morra até lá e converso com as pessoas, até por uma questão também empática de que você sabe que as pessoas estão tentando dar o melhor, mas muitas vezes não é possível. E aí, eu conversei com o técnico e o técnico falou, não, tá funcionando, professora. E aí, ele resolveu vir até aqui comigo. Ele veio de lá, ele falou, não, tá tudo certo, tá funcionando. Quando ele começou a testar, ele viu que não tava. E aí, ele se conscientizou que não, que funcionava de um lado humano e funcionava do outro. E ele falou que realmente teria que fazer uma compra, que isso não seria uma coisa de uma hora para outra. mas, assim, realmente parece que alguns não sabiam efetivamente do problema. Não era uma questão de não saber usar o equipamento. É que realmente tinha lados que nem não estavam funcionando mesmo. E realmente é muito difícil você não ter uma perspectiva de uma solução. Essa foi uma questão que acabou ficando sem uma solução. Agora, num segundo momento, eu também estive lá e a gente acabou de fazer umas instalações. Eu sou coordenadora da museologia e a gente está conseguindo instalar agora aqui o Tainacan, que é uma base de dados gratuita. Na realidade, é um repositório que tem sido utilizado por museus no Brasil todo para a documentação dos acervos. E a gente acabou de fazer a instalação, foi cedida uma máquina digital para a museologia, enfim, com uma equipe minha de TI, porque realmente não tem equipe lá na DTIC, com muito sacrifício, a equipe muito reduzida. E a gente conseguiu fazer a instalação e a gente já está fazendo novos testes em cima dessa questão do muito sacrifício, de muito empenho. E eu acho que é isso também importante passar para os estudantes, que nada é fácil aqui na universidade. Até a empatia entre os professores, não só com os estudantes, mas com os professores, é porque a gente sabe como a máquina é engessada. E ver essa atual gestão, o que ela tem feito nesses 180 dias, é impressionante. para mim, que venho da Universidade de Brasília, que é com a atual reitora, que já está no segundo mandato, ela também mudou tudo na universidade, mas é uma equipe que faz isso acontecer. É uma equipe que trabalha no final de semana, é uma equipe que trabalha em feriado. Nós fazemos isso aqui enquanto professores, porque senão a graduação não funciona, a pós-graduação não funciona, o prédio não funciona, aqui nós temos o decano também. Então, parabenizar a todas nós que estamos aqui vestindo a camisa, inclusive os estudantes, mas parabenizar principalmente a atual gestão, porque realmente, para mim, e estou aqui só há dois anos, mas enfim, já estudei aqui anteriormente, está sendo um outro momento e espero que a gente caminhe e consiga mais vitórias. Parabéns. Obrigada. Ela disse para nós e damos uma ter palma. Obrigada. Obrigada. Rapidamente, muito obrigada pelas tuas palavras, pelo elogio a nós, essa ideia de que a gente trabalha de segunda a segunda, tem aqui uma chibata, isso aqui é uma chibata, em qualquer momento, hoje não tenho vergonha de dizer, eu fui escovar os dentes e levei o celular ali na reitoria, aí um dos assessores foi na sua sala, eu digo, estou escovando os dentes e respondendo mensagem, é uma situação terrível, mas é o que também nos auxilia muitas vezes a gerenciar o que a gente não dá conta durante as 24 horas do dia, porque a gente não conseguiu ampliar ainda esse período, estamos tentando aí, no 36, talvez um dia de 36 desse conta. Então, muito obrigada a todos, todas aqui, os presentes, as presentes, foi muito bom, então, sou muito grata pelo convite, obrigada, a gente está sempre à disposição, tá bom? Obrigada, gente. Rapidamente, rapidamente, olha, eu agradeço aí a presença de vocês, uma das grandes vantagens de presidir colegiado como esse, é que ao presidir a gente tem só que mediar, porque a vontade de refutação ou de confirmação a respeito de que se ouve numa mesa, também coça um pouco a língua, mas, quem preside tem isso, por favor, mesmo que uma fala ou outra seja quase, gere uma angústia, a gente não querer, não é assim, exatamente, mas, enfim, é um exercício que também a gente, como gestor, ou tentativa de gestor, pesquisador, como o Flávio lembrou, a gente não é formado para ser gestor de universidade pública, então, nesse aspecto, nós temos que ter paciência uns com os outros, particularmente para aqueles que assumem gestão, porque nós não somos criados na nossa formação para isso, a gente aprende fazendo, ou seja, quando se tocou aqui na função do decano, eu, honestamente, acho que respondi, apesar de achar que me limitei, também tive dificuldades, aprendi a responder por coisas que eu tenho certeza que não são de decano, ajudar a marcar perícia, imagino que não seja uma função de decano, mas, na hora que você vê um colega que está tendo dificuldade e ele acha que você pode ajudar numa mediação, você entra, aí já não é o decano, é o colega que está vendo qualquer colega e qualquer estudante do seu centro com uma necessidade que precisa ser encaminhada, se o lugar da decania é lugar de fluxo, não interessa qual, então, o fluxo chega, a gente tem que dar uma resposta, então, assim, eu agradeço demais a presença de vocês, agradeço a presença da Bruna, representando também a reitoria como um todo, a paciência de vocês no sentido de que saber que até as respostas que não foram talvez muito interessantes de se ouvir, saber que tem certas penúrias vão continuar, é melhor que a gente não se iluda, ou seja, vai lá na base do Gilberto Gil que às vezes ajuda, não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido, muda alguma coisa e também porque se a gente cria uma ansiedade, isso não quer dizer inatividade, de que a gente não é capaz de melhorar fluxos e foi tocado aqui um fluxo que para mim foi sofrimento na decania o tempo todo, fluxo com própria GPI, a dificuldade de articulação com o programa de pós não é a dificuldade de um decano com os coordenadores de pós, é uma dificuldade de um decano que às vezes recebe notícias da própria GPI algo que passa a ser atribuição dele e ele nem sabia. Então, isso, esse fluxo, eu acho que a reitoria pode contribuir dentre as pró-reitorias, própria GPI é um desafio para fortalecer os problemas de graduação que são tão comprometidos, colegas que estão na graduação, num lato senso, num profissional, não sei o que, colegas super acionados e que às vezes mereceriam sim uma atenção especial porque estão sendo acionados por estar em todas as esferas. eu não dou muito crédito e não é desmerecendo graduação, não dou muito crédito para um colega que está mal cumprindo a graduação e às vezes ainda dá trabalho para a sua coordenação faltando. Mas eu dou muito crédito para o colega que está na graduação, na pós, ajudando na gestão, não é possível que ele não seja ouvido. Mas o fluxo interno dos centros com o próprio GPI não é claro. E isso dificulta. Agora, citaram a situação da história, particularmente, GLPI para ampliar-se de coordenador. Eu, pensando comigo, não é minha atribuição pedir ampliação porque é a própria GPI que entra nessa parada. Chegou para mim, eu falei, vou fazer o teste, abrir a GLPI, recebida de TIC, por favor, outro setor que faz. Mas, para o colega da pós-graduação, pode parecer que é uma má intenção do decano aqui, teve situações de assinar projeto externo da FAPERG, a própria GPI demorava a assinar às vezes. E eu via colegas meus do CCAH precisando dessa assinatura, da assinatura externa. Eu entrei no meio, era a minha função inicial, não, mas porque um colega que está captando recurso, só falta uma assinatura externa e não consegue o retorno de uma pró-reitoria, eu não estava impedido, coloquei meu CPF numa história que não era minha. Você entende? Ou seja, quando eu falo minha, não é minha, Newton, é minha decano. Ou seja, então você é assim, esses fluxos, se a gente fosse ver o fluxograma institucional da instituição, certamente daria um negócio que nenhum gráfico do IA ia conseguir, porque é assim, é um zigue-zague, entende? É, pois é, é uma coisa, e isso é um desafio administrativo fundamental para a nossa saúde mental, porque o decano que entrar no meu lugar a partir do segundo semestre ou a decana, ele vai ter que, se eu não deixar um mapa astral para ele, ele vai, é um mapa astral, porque é quase um mapa astral. E mesmo assim, entendeu? Então assim, se não fizer isso, o colega vai sofrer os primeiros seis meses, porque alguém vai contactá-lo e ele diz, calma aí. Então o máximo que o decano atual vai propor no relatório de gestão ao final, é inclusive esses fluxos enlouquecidos para que ou a pessoa saiba enlouquecer junto ou saiba melhorar. E isso a decania do CCH fez e tem uma colega que é prova disso, porque acompanhou isso e os demais decanos também sabem. A decania do CCH sempre se comprometeu em, ao perceber um problema, propor a mudança de fluxo. Teve resolução que a gente impediu porque isso não dá e eu não vou assinar. E não é pretensão pessoal, é porque isso vai pirar vocês todos. Então toda vez a gente fazia propor. A diferença é que efetivamente essa gestão pelo menos está comprometida a ler as propostas. Porque, de certo modo, a gente batia no silêncio, a gente fazia um montão de relatório, mas não, é até uma pena, é um trabalho do caramba. Esses relatórios são legais para caramba quando vêm de qualquer setor, são lindos. Se vocês aqui do CCH fizerem um relatório muito interessante da situação da pós-graduação no CCH, os resultados facilitam para caramba ações, porque não tem dados. Isso vale para qualquer setor institucional. Nesse sentido que eu acho que a gente está se fortalecendo paulatinamente, o centro, com o apoio da reitoria e nada disso também é para baixar a guarda, não. Teve coisa que eu ouvi aqui que eu tive vontade de refutar profundamente. Mas eu acho que a gente tem que ser parceiro de fato no sentido de saber quais são as nossas limitações, nossas potencialidades e fortalecer a instituição como um todo. Que isso é conversa que a colega sempre acompanhou também aqui do CCH. Eu sempre digo como decano do CCH, se tiver uma demanda mesmo de TIC, que prove que o CCJP está precisando mais do que o CCH, o decano do CCH não luta contra o CCJP. Desde que seja uma leitura institucional. O que a gente não aceita é qualquer privilégio para qualquer pessoa. E se for do CCH me ofende mais ainda. Porque se eu estou trabalhando há dois anos tentando fazer fluxo, alguém chega com um papel e um zap e resolve aquilo que você não resolveu em três anos, isso eu abomino. E isso que a reitoria também está querendo implementar e acredito que esteja querendo fortalecer e a gente também está tentando a duras penas fazer isso com os departamentos, com os programas, quando temos clareza, não é, Marcos? Com o pessoal da direção, da executiva dos diretores aqui. Então, agradeço para caramba, pleno pré-natal aqui, a gente ainda conversando sobre, mas de certo modo sabendo que a coisa, a tarefa é difícil, mas eu acho que a gente pode dar passos muito interessantes. Isso a gente conta com a reitoria e com vocês também, aí espalhando para os colegiados de vocês. Eita. Beleza, Marcos. Eu acho que, diante do estudo que nos foi enviado, a gente tem a real noção para iniciar as tratativas com os outros espaços, como eu mencionei nesta reunião, mas o envio ao fim e ao cabo do Aloca com a realidade em contexto é que a gente vai poder dizer como vai aí configurar. A gente tem um panorama que vai nos ajudar muito nessa negociação, mas que não é o cenário atual, porque isso vai acontecer no momento real de 2024. Então, ficamos aguardando aqui o envio do Aloca, então, as direções de escola, as coordenações e os departamentos. Não participa, não faço ideia do Aloca. Então, sim, 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 com certeza. Marcos, eu acho que, e o Bruno me corrija, por favor, se eu estiver errado. Eu entendi que algumas demandas de manutenção que são fundamentais para uma melhor retomada, acredito que parte do que foi encaminhado e que já foi previsto e dito aqui, nós vamos nos esforçar para criar as melhores condições do que nos chegar antes do início das aulas. Então, tem a ver com, ah, chegou o quadro branco, vamos nos organizar para tentar colocar os quadros brancos antes de começar o semestre, óbvio, mas não tem como colocá-los se eles não chegarem. Não é isso? Então, e esse mapa é uma conversa da decania permanente com o PROAD e vice-reitoria para criar cronogramas. Agora, muito recentemente com a história, quando foram tentar fazer uma movimentação até supostamente para contribuir com o PJA, a decania interviu e falou, por favor, um cronograma mínimo para que a gente possa avisar os setores ou da presença deles para presenciar ali a ação ou até para eles não estarem, porque se você vai derrubar alguma coisa não pode ter ninguém embaixo. Então, cronograma é uma coisa que a gente está tentando negociar sempre com a reitoria. Então, tem a manutenção, o que chegar e que for possível viabilizar, a gente vai manter a comunidade informada. Mas vamos partir do seguinte princípio, o CCH vai estar como ele está em março. Vamos imaginar o pior, é o que nós temos do jeito que temos. Nós vamos, o aloca propriamente, ele só roda duas, três semanas do início das aulas. O desafio de alocar as salas, as turmas, é a partir do mapeamento das coordenações, quando o manutenção as demandas, a gente roda. Vamos supor que a gente tenha 10%, quando a gente rodar o aloca, a gente perceba que tem 10% de salas não alocadas. Vai ser um intensivão muito louco esse, porque se de fato não estiver alocada e não estiver contando, vamos supor, o pior quadro para nós hoje de alocação, a reitoria ajudou a conseguir outros espaços, nós inserimos e mesmo assim não alocamos. Esse é o pior quadro. Porque se for inserido com aquilo que a reitoria nos ajudar a conseguir, vai ser mais ou menos pacificado, porque nós vamos ter outro tipo de problema. Se as salas não tiverem efetivamente, minimamente resolvidas, vai pular no ouvido dos chefes de departamento e das correlações de curso, não está dando para dar aula naquela sala. Isso é um outro problema que eu já vou consultar, principalmente pro grade e pro jepe. Por quê? Porque se não tiver a sala de comprovadamente impossível de dar aula, nós não vamos colocar 30, 40, 50 alunos numa sala que não dá para dar aula. Mas também não pode o remoto. Como é que eu resolvo a vida funcional desse docente e como que eu falo para os coordenadores e responder aos discentes? Ó, não vai ter a disciplina. Você vê que a gente cria outros problemas, outros que a gente tem que conversar antes para que tenha também um encaminhamento comum. Se não, um coordenador trabalha de um jeito, um coordenador trabalha de outro, a gente vai ter um disse-me-disse no centro desnecessário. Eu quero que a pro jepe me garanta que se não tiver como alocar aquele professor, ele não pode ser prejudicado em relação a sua carga horária, porque não é ele que está se recusando, não foi possível lhe dar aula. Por sua vez, se você tem um grupo de estudantes que ficaram sabendo em cima da hora que não vai ter a disciplina e nessa lista tem três ou quatro recém-formar, como é que tu resolve essa situação? Você entende? Então, são situações que envolvem pró-reitorias que tem nos amparar, já que está taxativo que não vai ter o remoto. Mas, olha, esse é igual caixa d'água, essa água vai vazar por algum ladrão, não vai ser mais via remoto, porque no remoto era fácil de resolver, o que não foi fácil de resolver é o pessoal que não cumpriu o compromisso de ser presencial. mas no remoto a gente não tinha impasse, não tinha impasse por quê? Tinha justificativa que não tinha espaço, você botava no remoto pelo menos a... Não vai ter remoto, não vai ter... Aham. Aham. Isso é uma conversa... Sim, sim. Se tiver previsto no PPC. Filosofia, por exemplo, não tem previsão, a gente não pode botar EAD em filosofia. Mas, se você não fizer a reforma de uma pessoa para dar conta de uma pessoa menor, você pode botar e colocar esse pessoal. Bom, aí eu já... Isso são nuances importantes. Exato, exatamente. Então, a ideia é que, a ideia e esperança que a gente consiga com os espaços conquistados, principalmente na escola de nutrição e enfermagem, diante de um diálogo que vai ser estabelecido, que a gente consiga dar conta. Mas, como o Newton bem pontuou no pior dos cenários, até isso vai ter que ser aventado. Mas, infelizmente, a gente só consegue resolver três semanas antes do início oficial do semestre de forma definitiva, que é quando a gente tem acesso às disciplinas que, de fato, serão ofertadas. Então, é isso. Obrigada, gente. Das disciplinas. do que a gente fica a fazer se Deus prejudicar esse capital. Nós já falamos em outra realidade. Vai ter uma obra que o Gabriel não pode fazer o mais detalhe. Você não vai fazer um mais? Aí não vou falar nem a ideia de como eu não vai. Mas, André, a grande... Não, não, não. A grande problemática, a grande problemática, sobretudo, para os órgãos de controle, não é necessariamente e eventualmente a excepcionalidade. isso, inclusive, está dentro da nossa autonomia docente. A questão é que, hoje em dia, a Unirio ainda tinha, em função da Iene, oficialmente, disciplinas remotas, completamente remotas. E isso não pode. Então, são coisas diferentes. Ah, então, só para dizer que esse final do Newton aí está com o final. Ah, André, você já está transferindo para mim uma interpretação que você fez do... Não, não, não. Andréia, você chegou no meio da fala, você estava entrando pela porta, então, por favor, um pouco de comedimento, porque eu não vou repetir o que eu falei. A situação que eu criei específica para a vice-reitoria apresentar para as suas pró-reitorias é numa situação extrema de uma disciplina não poder ser alocada. Era essa a questão. Então, é essa a questão. Então, não tem nada a ver nem com remoto, eu não estava nem falando de remoto, de... Exato. São coisas diferentes, Andréia. De fato, o encaminhamento que o Newton deu é isso. Não tendo espaço, não tendo, Marcos, a possibilidade de utilização das disciplinas de discursos que tem EAD e que desse tudo certo. Em não tendo nada, o que se tem é não pode ser remoto. E aí? É isso que o Newton pontuou. Oficialmente, não tem remoto. Não pode ser remoto. Oficialmente. Excepcionalmente. eventualidades. Está dentro da autonomia docente. O oficial não vai ter nenhuma disciplina remota. E aí, isso para a reitoria é um desafio. Pronto. E a gente tem que dar conta. Porque desde 2022 há a normativa que dá conta. Voltem ao presencial. Como? 100%. É isso. E aí, eu digo assim, os nossos cursos de 2022 para cá, eles não aumentaram. Eles não mudaram. A gente não criou novos cursos aqui no CCH de 2022 para cá. Então, a gente precisa dar jeito. Se tinha espaço antes, vai ter que dar espaço agora também. É isso. É isso. Excepcionalmente, pode. Mas, oficialmente, não. Gente, obrigada. Vou buscar meu filho. Obrigada.